E Betinho Lima que traz amanhã pra encerrar a Escogoio Show com Eduardo Costa Hoje show nacional com Maiara e Maraíza Vamos lá, sonorização é grupo eventos Os comentários do Tiago Arantes a voz Oficial da Escogoio é minha Carlos Militão LG para médicos a serviço da vida do Dr. Mauro de Campo Mourão A assessoria do Paulinho Goiadeiro Quem toca as melhores músicas, as melhores trilhas é o DJ Gulboré da equipe Luizinho Mirante E aí vem, marrando, fazendo a abertura da noite de hoje pra disputa semifinal Com vocês, a equipe mais carismática do rodeio brasileiro Do palco na arena da Escogoio, Luizinho Mirante O Tiago Arantes, o Tiago Arantes vai começar Eu faço a oração em off e depois eu entro pra começar a primeira da disputa semifinal das primeiras Tiago Arantes, tudo ok? Vamos lá então, deixa eu apresentar o Tiago Arantes O Tiago Arantes é um dos comentaristas mais completos do nosso rodeio nacional Tiago Arantes, além dele fazer um trabalho perfeito aqui na arena Trazendo ali nos painéis de LEDs da Pro, da Star Video Star Som Pro Video Trazendo tudo que nós, pobres mortais, não conseguimos ver durante os oito segundos Ou o tempo que o competidor dure em cima do seu animal O Tiago Arantes faz um trabalho incrível Através dos seus canais, no Instagram, também no canal do Youtube Fazendo quem não entende de rodeio realmente gostar do esporte rodeio Gostoso você assistir o rodeio e saber tudo que está acontecendo E o Tiago Arantes consegue trazer isso no seu canal do Youtube E também aqui pra nós que estamos presentes na Escogoio E pra você que está, nos acompanha através da transmissão do Star Som Pro Rodeo Vamos lá, abertura na arena Um dos mais completos comentaristas do nosso rodeio de Teodoro Sampaio, São Paulo Com vocês, Tiago Arantes Muito boa noite, meu querido militão Obrigado pelas suas palavras Boa noite, Goiorei, toda a região Estamos aqui pra nossa grande disputa semifinal e final Em nome de Rodrigo Fortes, nosso presidente da Sociedade Rural Em nome de todos os membros, inclusive da nossa diretora Patrícia Jennifer Que trouxe esse nível de rodeio, esse nível de profissionais Que aqui está na Escogoio Cada um dando o seu melhor na respectiva função Cada cowboy montou até agora em dois animais Foram duas fases classificatórias E hoje eles têm mais dois touros pela frente O evento está aberto, tudo pode acontecer Então rapidamente vamos apresentá-los um a um a partir de agora E eu começo convidando os nossos juízes do rodeio Homens de uma responsabilidade imensa Porque durante a montaria eles vão avaliar Cada pulo do animal Cada comportamento do competidor em cima E nada melhor do que dois homens que têm um conhecimento vasto sobre o esporte Recebam Elton Barbosa e João Marcos Pardal Os nossos juízes do rodeio E eu convido o nosso juiz de Brecht O homem que cronometra a montaria Dá agilidade ao rodeio Conhece tudo do esporte porque ele ainda monta em touros Convido Ademir Cândido O Negão Terra Boa Escogoio 2023 Quero convidar nesse momento Os nossos Cowboys Protectors Nós estamos aqui com uma dupla Já antecipando aqui Os votos de recuperação O grande Bituim Bituim já está melhor Ele está assistindo hoje aqui Só fraturou a costela Mas na próxima semana ele está de volta Então recebam Gringo e Tiaguinho Os nossos anjos da arena Os estudos dos Cowboys da Escogoio Convido o nosso laçador a cavalo Convido o Binha O salva-vidas a cavalo Trigêncio na quinta Escogoio Convido os nossos portereiros Marcos Regueira Cássio e Peterson O Bituim está aí O Bituim chega para cá Vem compor conosco aqui Porque o primeiro dia O Bituim tomou a pancada do touro Está andando um pouquinho duro Mas está aí O nosso Cowboy Protector Fez um trabalho excepcional Salvando o Cowboy Do perigo Deu o corpo Para bater Está tudo bem né Bituim Só está dormindo um pouco De mau jeito Mas semana que vem Está de volta nas arenas Muito bem Meus amigos de Goiwerê Hoje Dois Doze Cowboys Começam A disputa semifinal E apenas Cinco voltarão Para a grande final É uma somatória de pontos São pontos corridos Cada Cowboy até agora Montou em dois animais E desses doze atletas Da semifinal Oito estão invictos Ou seja Montaram em dois touros E pararam nos dois Vai ser uma disputa gigante Valendo Uma etapa Da ACR BGB Super Cup E são esses doze Cowboys Que eu passo a convidar A partir de agora Bem vindos a Escogonho Trigésima quinta edição Uma realização Da Sociedade Rural De Goiwerê E eu convido De Ararula no Paraná Com oitenta e três vírgula Vinte e cinco Adriel de Lima Com oitenta e três vírgula Cinquenta pontos De Goiwerê no Paraná Rafael Lúcio Lima Representando Assis Chateaubriand Com oitenta e cinco vírgula Cinquenta Andrei Escoparo Com oitenta e seis vírgula Vinte e cinco pontos De Tabapuã São Paulo Djalma Tombini Espegolho A maior de todos os tempos E agora os invictos Da competição Não sentiu nem o cheiro E nem o gosto Da terra desse rodeio Com cento e sessenta e três vírgula Vinte e cinco De Goiwerê no Paraná Tiago Rolim De Jesus O nosso sétimo colocado Ele é de Itaguajé no Paraná Somando Cento e sessenta e oito vírgula Vinte e cinco João Cristiano de Oliveira Etapa ACR BGB Super Camp Na Escopoio Ouvido o nosso sexto colocado De Santa Fé do Sul São Paulo Cento e sessenta e nove vírgula cinquenta Roberto Carlos Vieira O nosso quinto colocado O nosso quinto colocado Está no top five Com cento e setenta e setenta e setenta pontos De Monte Azul Paulista São Paulo Rafael Barbosa Temos dois Cowboys empatados Com cento e setenta pontos E o convido De Ilha Solteira São Paulo Ederson de Oliveira O terceiro colocado Da competição De Ilha Estrela São Paulo Cento e setenta e um vírgula cinquenta Romário Gonçalves Classificados Para a semifinal Da Escopoio Com cento e setenta e dois pontos De um muarama no Paraná Evandro Constantino E eu convido O Pauli Positio Da competição Fez a maior somatória Até o momento Com cento e setenta e dois vírgula setenta e cinco Ele é De Ilha Solteira São Paulo José Vicente Assis Trigésima quinta edição Da Escopoio Eles terão pela frente Mais dois touros E aqui nós temos um grande curral Com os touros Da companhia Salto Forte Companhia MV Miquelete Vituri E companhia J.I. Booking Bulls Uma boa sorte Bom trabalho A todos os nossos atletas Nessa grande disputa Que vale pontos Para o ranking nacional Da ACR BGB Supercampo O campeonato que premia O campeão da temporada Com uma caminhonete zero quilômetro E para levar Uma mensagem de inspiração E de motivação Para os nossos cowboys Eu convido ele No nosso momento de fé Momento de oração Luizinho Mirante Muito obrigado Deus Por essa incumbência Nós clamarmos Do teu nome A última noite De festa Aqui da Espo Goio Em termos de montarias Muito obrigado Jesus Pela tua presença Porque a Bíblia diz Que quando duas ou mais pessoas Estiver reunido E crendo que Jesus está No nosso meio Aqui ele se faz presente Qual eu peço de vocês Uma grande salva de palmas A Jesus O rei dos reis Aquele que nos deu a vida E é por ele Que nós estamos aqui Domingo Mais que especial Domingo dos pais Domingo Do pai de família Principalmente de vocês Senhores cowboys Que defende o ganha-pão Que arriscam suas vidas Por oito segundos Em busca De trazer o alimento A sua casa A sua família Muito obrigado Aos pais peões Muito obrigado Aos pais tropeiros Muito obrigado Aos pais barraqueiros Muito obrigado Aos pais Dessa linda cidade Goerê Muito obrigado papai Que nós possamos amá-lo Cada vez mais Você que tem o teu pai Em vida Não esqueça De valorizar o teu pai De dar as bênçãos De dar a bênção Para o teu pai Coisa que hoje É raro os filhos fazerem Às vezes conversar Ter diálogo com o pai E saber que O pai é a nossa maior riqueza Que nós temos na vida Tudo começa Com o pai Com a mãe Para gerar A palavra família Muito obrigado Senhores cowboys Que Deus nos abençoe Nessa noite Que vença aquele Que Deus escolher E que o maior prêmio Do que vocês voltarem Aos seus lares Com dinheiro É voltar da mesma forma Que vocês saíram Aprendam cada vez mais Filhos Amar os seus pais Aprenda a perdoar Se der Mande uma mensagem Para o teu pai Você que as vezes Não conversa com teu pai Ou se você ainda Não abriu seu coração Fale para ele O quanto ele é importante O homem da roça O homem do campo Muito obrigado papai Muito obrigado Jesus Muito obrigado Nossa Senhora de Aparecida Aos devotos Aos católicos Muito obrigado A tantas famílias Que vem nessa noite Tão bonita De 35 anos De tanta saudade Aqueles que não tem mais Os seus pais Por isso Vamos dar aquilo Que ainda podemos E possamos dar O imensa E uma grande salva De palma A todos os pais A Jesus E a família De Goiânia Muito bem Senhores co-vois Ao fundo dos breites É hora de passar a corda No touro É hora de buscar uma pontuação E a partir desse momento Enquanto os touros Vão sendo embretados Eu gostaria que o Starson Veiculasse aquele vídeo Do institucional Da CRBGB Super Cup Para que vocês possam Conhecer a grandiosidade Desse campeonato Na tela Entenda um pouco mais Sobre o universo Da CRBGB Super Cup A partir de agora Você vai viver Uma experiência Inesquecível E conhecer um pouco Da história Da CR Que diante da necessidade De valorizar O atleta profissional O peão E criar estratégias Ágeis Para alavancar o esporte Montarias em touros No Brasil Alguns dos principais Montadores de touros Se uniram No ano de 2015 E criaram A CR Associação dos Campeões De Rodeio Esta união Tem por objetivo Valorizar o peão Dar rapidez ao evento E proporcionar aos espectadores Um rodeio de alto nível A CR Alicerçada pela lei federal 10.220 barra 2001 Que regulamenta a profissão do peão Como um atleta profissional Vem assegurar aos competidores Condições dignas de trabalho Preservando seus direitos E proporcionando aos contratantes Segurança e credibilidade no evento Desde o seu surgimento O número de eventos Que aderiram ao projeto E entendendo o que é fazer um evento Dentro da lei Vem aumentando consideravelmente Com profissionalismo União e fé A CR Conseguiu mostrar o seu trabalho E inserir-se nos melhores eventos do país O time de campeões da CR É formado por renomados atletas Que em parceria Com os melhores touros Proporcionam ao público Um show de montarias Por onde passam E em 2022 Um novo conceito de rodeio surgiu Em parceria com a BGB Nascendo O campeonato A CR BGB Super Cup Mais de 90 rodeios 100% dentro da lei Passando por 8 estados Grandes premiações Para os campeões Das etapas Premiou o campeão da etapa final Com carro zero quilômetro E o melhor peão da temporada E o melhor peão da temporada Ganhou uma caminhonete cabine dupla É o ACR BGB Super Cup Um rodeio de qualidade Dentro da legalidade 35ª Ex-Pogonho 35ª Ex-Pogonho Conduzindo muito bem Esse fugante município Que é Goiwere Marketing da Ex-Pogonho Agência Lenilson Comunhoz Publicidade Vamos aqui agradecendo Enaltecendo As marcas As empresas Indústrias Que alicerçam financeiramente Aqui a nossa Ex-Pogonho O rodeio principalmente Da nossa Ex-Pogonho Agradecendo a Zaz Telepão Internet Bruta É com a Zaz Jura Petro e Goiopetro Com apoio também de Goiwagro De Monsratas com Homem do Campo LG Atacado e Varejo Café Jesuítas Eco Power Energia Solar É com a Eco Power Ainda com a gente Na nossa Ex-Pogonho Está o Café Jesuítas Jura Petro Em Juranda E também A Goiopetro Em Goiwere A Dex Fashion Saudando os visitantes Da Ex-Pogonho Chiquinho Sorvetes A melhor delícia Do sorvete É Chiquinho Sorvetes Do calçadão de Goiwere E aqui na nossa Ex-Pogonho Chiquinho Sorvetes Está na barraca Italiana Com a gente também Na nossa Ex-Pogonho 2023 está Robson Cell Venda e Assistência Técnica de Celulares Ótica e Elogio Oriente Tem tradição em Goiwere Hidrobombas Ferramentas Hidráulica E elétrica É com a Hidrobombas Construplan A sua construtora AutoPosto Pinhalzinho A qualidade que te acompanha Nas suas viagens E no seu trabalho É o AutoPosto Pinhalzinho Direção do Juninho Teodoro E também do Bruno Boscarato E Fazenda Santa Ana De Janiópolis Alô Juninho Teodoro Nos camarotes da Seis Acompanhando e patrocinando O rodeio da Ex-Pogonho LG Comércio de atacado e varejo Habitar Serviços imobiliários É com a Habitar Na Ex-Pogonho está a prestar parma A farmácia de todos A farmácia do associado prestar Supermercado Bandeirantes Uma história com Goiwere Laço Forte A sua loja Caltri Visite a Laço Forte Aqui na Ex-Pogonho No pavilhão central Zaz Internet Bruta A visão net Em Goiwere Agora é Zaz Telecom Escola Mundo Mágico Laboratório Teocrínico A cirúrgica Cássia Acássia Mix Parabenizando Goiwere Pelos 68 anos Emancipação Política Administrativa Abraço pro Eberson Popular Chubinho A Plaza Solares Com estande aqui na festa Visite a Plaza Solares E concorra ao kit residencial De energia solar Ainda com a gente na Ex-Pogonho Está o Atacado e Varejo Maria Bonita Há peças renovadas semanalmente Visite a Maria Bonita Atacado Tigrão Tintas Pinte com qualidade Pinte com a melhor do Brasil Tigrão Tintas Dom Vanila O sorvete que é uma delícia Dom Vanila Leve essa franquia pra sua cidade A SIG de Goiwere Vai sortear amanhã Atenção você que prestigiu o comércio local Amanhã é dia de você concorrer A um Chevrolet Onyx zero quilômetro E também a duas viagens de pesca no Pantanal Dá tempo ainda de você comprar E concorrer a prêmios Goioplasty Frius e embalagens MJ Casa e construção Você sonha e a gente realiza Com a gente ainda na nossa Expo Goiwere está picote radiologia e odontológica e odontologia Radiologia, radiografia, tomografia e documentação para o aparelho todêntico 100% digital Sem aquela tão devida massinha Picote radiologia e odontologia Os nossos patrocinadores da nossa Expo Goiwere Oi O Gilson achou Onde é que foi Gilson? Foi aqui no corredor de entrada? Se a Starsom conseguir puxar Não sei se chega até aqui na tribuna Mas foi encontrado um celular Samsung Deve ser feminino O dono deve ser uma mulher Então quem perdeu um celular Está aqui Essa capa cinza da Samsung Quem perdeu o celular Procura o Gilson Vai estar com ele Procura o Gilson Tem que desbloquear o celular Vai né Gilson? Se não conseguir desbloquear Não é a pessoa Ok? Muito bem Militão Vamos então A grande disputa semifinal Meu irmão Doze Cowboys Que não tem nada garantido ainda Os cinco melhores Voltam daqui a pouco Para a disputa final Eles tem que agarrar A alça da corda americana Como se fosse um bilhete Premiado da loteria E não largar por nada Quem vem para narrar O nosso primeiro curral Militão Ok Garantes Vamos passar rapidamente aqui A programação Vamos para a semifinal Do Rodeio em Touros Vamos na sequência Final do Team Hoping Vamos na sequência Final da prova Dos três tambores Categoria Mirim E feminino livre E na sequência A final do Rodeio em Touros Vamos conhecer hoje Quem será o grande campeão Da etapa ACR BGB Super Cup A entrega da premiação E na sequência Show Nacional Com Maiara e Maraíza Nós estamos ao vivo Através das lentes Do Estar Som Para todo o parque de exposições E também para o mundo Através do canal da ACR Mande lá um recado Doio é minha Carlos Militão Comandos o Thiago Arantes Aqui na House Mix Está o DJ Rúl Boré A assessoria do Paulinho Goiadeiro Aí vem Narrando Emocionando A grande disputa final Com vocês Equipe O Luizinho Mirante A partir de agora Começa a trabalhar A equipe mais carismática Do Rodeio Brasileiro Gebom Sorvetes Cellertindas Selma Calçados LG Importados Chapéus Eldorado Company Osmar Pedroso Cordas Americanas Estilos Revestimentos Comandos de Ivaí Aviação Gaivota Agroforte De Douradina Silver Ranch E Victor's Hotel Aos comandos De Envo Estes nomes e marcas Seguem e apoiam O locutor mais carismático Do Brasil Luizinho Luizinho Mirante Alô Espogonho No Paraná Brasil Nós vamos terminar as montarias No domingo Da Espogonho Obrigado Rodrigo Cortes Muito obrigado Betinho Nosso prefeito Patrícia Que judiação Passou tão rápido A disputa Semifinal Depois nós voltamos Junto com o Enquique Na disputa final A partir de agora Quem tá feliz Pode gritar aí O nosso esporte Chamado rodeio É pura adrenalina Aqui não falta fé E nem coragem Para enfrentar os obstáculos A emoção É surpreendente E a alegria É contagiante Três conveniência CHS empreendimentos E camisaria Laço forte Apresentam O locutor mais carismático Do Brasil Ele chegou Na magia do pé E na produção Boi Reverente DJ Boré do Brasil Na agência de marketing E publicidade Cowboy Designer Aí vem Com todo o seu carisma Nas arenas do Brasil Loezinho Mirante Loezinho Mirante Tor 2023 É showtime Galera Espogoio Boa noite aí Galera Salve Salve Galera Da frente Como é que tá Boa noite Aí galera De tempo a vir Obrigado Galera Galera do lado direito Sejam todos bem vindos A galera do lado direito Vai pegar fogo Essa disputa semifinal Obrigado Os nossos camarotes A galera dos camarotes A última noite de festa Na Espogoio Vai começar A disputa semifinal Antes de sempre Na última noite de festa Jorando e esperando Amanhecer Amanhecer As coisas já aconteciam Com alguma explicação Com alguma explicação Espogoio Roberto Muito obrigado Rodrigo Cortes Muito obrigado Nosso presidente Em nome da sociedade E um atrás da outra Vai enfermer esse caldeirão Vem ele Dijalma Tombini Ele vem lá do Tabapuã São Paulo Paulista Campeão de Urupê São Paulo Campeão de Itaguatinga Ele vem no Chacal Toro da Companhia Salto forte Portão da Jurapetra Alô Juninho Tem moada pra mim Quem sabe o que nega Atenção equipe mundial Fogos Atenção equipe mundial Fogos Retirando o veículo Pra liberar a passagem Coração Escuta semifinal Luciano Perante Ele sabe que não pode brincar de jeito nenhum Abraça a esposa do Elton Barbosa Tá por aí, Luciana Obrigado, filhinho do Elton Gostei do boné dele, meu Elton Vai começar a disputação E final de Jalma Tombini A máquina pesada É o Chacal Da Salto forte Três, dois, um Quem tá feliz aí, Doutrin? Começou pra ele a disputa semifinal Vai no Chacal Da Salto forte Aí bateu Entrou na mão dele Paulista Levou legal O moleque louco Pula, pula Fora do aí Pois é, eu Mirante Nas arenas do Brasil É, já começamos com o parável E a joelha agradece a Deus Ele estava na nona colocação Se quisesse sonhar com a final Tinha que parar no touro Agora, olha a experiência de um cowboy veterano Quando o touro entra girando Da cintura pra cima Ele mantém o corpo mais reto Mais em pé Tá vendo a posição dele? É a zona de defesa O touro girando naquela altura E naquela velocidade Ele permanece no meio do touro E ainda arriscou umas esporeadas Buscando uma nota maior A primeira nota Elton Barbosa de um lado João Marcos Pardal do outro Julgando e avaliando o nosso rodeio Semifinal da Expo Goi Com Sociedade Rural de Goerê Presidente Rodrigo Fortes E a Sociedade Rural informando a nota Nos painéis Arantes Essa vai lá pro nosso presidente Rodrigo Fortes Oitenta e cinco ponto vinte e cinco Joga fora todo o gol que eu te dei A lição da Tricks Coveniência, meu guerreiro E te pede pra não ir embora A nota é boa, mas vem dele na disputa Semifinal Goberto Carlos Vieira De Santa Fé do Sul Campeão em Santa Fé Campeão em Fernandópolis Ele vem no FBI A boiada é do João Inácio Portão do Café Jesuíta E mudou um pra ele Vai embora, vai embora no FBI Deu croque agora Já entrou na mão dele Que mostra Pegou por baixo Inverteu 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 O moleque louco Pula fora Loizinho Mirante Toro 2020 E qual jogador de futebol Que sabe chutar com as duas pernas O Roberto sabe parar em toro Girando pros dois lados Quando eu falo que o cara tem que tá No meio do toro Observe na troca de direção Aonde tá o corpo do Roberto Tá no meio do toro No mesmo lugar O toro bate a pata Troca de direção Ele consegue sair junto Porque o corpo dele Tá bem posicionado No meio do toro Leinó está chegando Roberto Odeio da risco Goio com Jura Petro E Goio Preto Alô ADI Zaz Telecom Internet Bruta E Goio Agro De mãos dadas com Homem do Campo Chegando a nota nos painéis Do Estação Pro Rodel Arantes Oitenta e quatro vírgula setenta e cinco Odeio da risco Eu mando um abraço aqui ao Gilson Companhia MV Estaremos lá em São João do Caioá No mês de novembro Vem sair uma picanha lá Viu Gil É uma picanha por conta do Gil Da moçada um chapéu preto Meu sonho é ganhar o verde Da moçada um chapéu Vem dele portão da Goio Agro Muito obrigado É o teu power também Muito obrigado LG Atacado Jura Petro Café Jesuíta Já tem ele Comauro Gonçalves De Mira Estrela Paulista Já foi campeão em Popolim na Nova Olímpia no Paraná Vem no Pacífico Toro do João Inácio Um, dois, três Um, dois, três, quatro Luizinho Mirandi But my soul check I miss you Cause I say I miss you Two hours of me Thinkin' away And I sit around Waiting for my life to begin Or as I judge Thinkin' away But I say I miss you Waiting for them all come Obrigado a todos os pais Todos os profissionais Doutor Mauro Tenho você como um pai Meu guerreiro Obrigado Equipe MG Obrigado Os nossos bagaqueiros Gomaro e Gonçalves Não é o Romário da seleção Mas é o Romário do Mira Estrela Começa pra você A disputa semifinal Não pode cair Se cair Não vem na disputa final Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol Onde desce a estrada Luizinho Mirandi E onde o vento me levar Aluclop 30 segundos É o Salva Vidas Distraem esse touro Porque é um touro Rápido e ligeiro Não precisou de muito espaço Olha onde ele rodou Na pequena área Bateu e veio em cima da mão E é o Manebu É o touro do dinheiro Touro que roda no mesmo sentido Na mesma velocidade Dá chance do Romário Continuar firme na competição Porque ele estava invicto Montou em três Parou em três Antes É vamos avaliar O juiz analisa de 0 a 50 A somatória das duas Dá a nota de 0 a 100 85.25 Enrique e a igreja Lançada Vem aqui no portão da LG Atacados Muito obrigado A Sociedade Rural 35 anos Muito obrigado Betinho O prefeito 68 anos Comemora É a Goerê Tão falada no Paraná Obrigado Rodrigo Cortes José Vicente De Ilha Solteira Paulista Já ganhou o cargo 17 motos Campeão de Indaiatuba Campeão de Chapadão Vem no Sul Vem no Pikachu Toro do Micheleti Do Venturi Portão do lado direito Tem modão Pai ali Começou a disputa Semifinal No Pikachu Do Micheleti Do Venturi Que touro rápido Ligeiro E pequeno Afastou Vai no joelho Vai no joelho Pega por Macho Pula por Luizinho Mirante Nas arenas Do Brasil É a CRBGB Super Cup E ninguém quer perder O José Vicente Estava liderando Com essa montaria Ele pode despontar Na liderança Novamente Observe o corpo dele Esse já é Um estilo diferente Ele já projeta O corpo pra frente Como se estivesse Marcando o touro Igual o zagueiro Que vai cercando O atacante Ele cerca o touro E até abriu Pra exporear Na contramão Montando com leveza E dominando a situação É um cowboy da CRBGB Super Cup Que vem pra buscar o título Você está na Expo Goio Goio Agro Insumos Opção Céu Ótica Elogiaria Oriente Intra Bombas Ferramentas Hidráulica E elétrica E a nota Do cowboy Garantes É Chegou Chegou Militão 85 pontos Eu levo Eu levo S Mais uma E vem você Monstro Henrique Soares Um grande Compeiro A disputa semifinal Pra ele Portão da Jura Apreta Lojuni Teodoro Café O Barbosa De Monte Azul Paulista Paulista Campeão de Itaissu Campeão de Elisário Campeão de Promissão São Paulo Vem no Arcanjo Toro da Companhia Salto forte É portão Do lado esquerdo 3, 2, 1 Tem gente que vem E até faz bem Mas no coração Não fica pra morar Você machuca a moral A gente cai No entende Morar Do braço Tem gente que é começo Meio Mas não é final Todo mundo tem uma saudade Começou pra ele No arcanjo Da salto forte Que touro Que subiu alto Levo legal Leva, leva, leva Leva, leva, leva Moleque louco Paulista duro Boizinho mirante Toro 2023 Uma montaria De um cara determinado E focado Gente Olha o giro desse touro A velocidade Com que ele imprime No giro E obrigou o Rafael A contornar a cintura Com mais velocidade Tá vendo o movimento dele Como é mais rápido Ele teve que se adaptar Ao giro do touro Com o movimento de cintura Pra entrar no ritmo Do touro No passo do touro Se ele não faz isso Ele caia lá na equibancada Um cowboy experiente Já foi campeão Da liga nacional Sabe o que faz Em cima do touro Tem nota boa chegando E a joelha agradece a Deus Invicto na competição A explodiu com a construtora De protetora barriga Viu Tiaguinho Tá linda demais Daí de cima Vem ele Vem ele Vem ele O Adriel de Lima Do Araruna Por falar no Tiago Obrigado Vem ele Viu Tiagão Vem ele Vem ele Que Araruna Já foi campeão De Jussara Mamborê São Jorge Vem no pior elemento O touro da companhia Do João Inácio Portão do café Jesuíta Alô Jéssica É quem precisou de ajuda Hoje foi o Claudinei Do Estarção Rebocamos ele lá E na boca de graça E outra cosita E arriba e arriba E arriba e arriba Por que seré Por que seré Por que seré Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro O Adriel sabe que se ele marcar Ele não vem pra disputa final Adriel Esse nome é comentado no Brasil A veia do braço dele Dilata Tá no clock 30 segundos agora Campeão de Jussara Vem no pior elemento O touro do João Inácio No qual brincar de jeito nenhum Quem morda Pra ele Eu vou ir Eu vou ir Em um lugar de glória Onde você me leva Agora Ele sopra ele A disputa Seu final Pioreleno Do João Inácio O que que é isso Tiago Arão? Seja no Instagram O Tarção Vai pegar bem devagar Viu Ronald Por que olha o primeiro pulo Desse touro Não tem como você ensinar Um touro fazer isso É habilidade Olha onde vai a traseira O coi só Ele sobe a frente Explode Olha onde vai a traseira Gente É um quesito tão difícil Porque um touro dessa largura Com essa elasticidade Pulando de baixo Ele tende a abrir a perna do vaqueiro Olha como é que ele tira a perna do Adriel da posição E olha onde pisa Meus amigos Tá com saúde Tá pronto pra outra Adriel O rodeio é show com o supermercado Bandeirantes Uma história com Goiure A Presta Farma É a farmácia de todos Em Goiure Tiago A minha parte da semifinal Fica por aqui Daqui a pouco eu volto com o Henrique Na disputa final A ideia da Patrícia Os dois juntos Obrigado pelo carinho Obrigado Militão Obrigado Rodrigo Fortes Nosso presidente Obrigado a todos vocês Daqui a pouquinho nós voltamos A gente morre e fica tudo aí Parabéns Luizinho Binante Parabéns Gu Boré Daqui a pouquinho vocês voltam Na grande disputa final Da nossa Expo Goiure 2023 Uma realização da Sociedade Rural de Goiure Presidente Rodrigo Fortes Nosso grande prefeitão Betinho Lima Obrigado pela parceria Com a Rural Viu Betinho Trazendo amanhã Em Goiure 68 anos O show nacional Com Eduardo Costa E hoje logo após Os nossos trabalhos de arena Vamos ter show nacional Também com Mayara E Maraíza Nós estamos na grande disputa Semifinal Na sequência A final do Team Hopin Nasce em dupla A final do Mirim Dos Três Tambores A final do Feminino e Livre Dos Três Tambores A final do Rodei em Toros Entrega da premiação E show com Mayara E Maraíza Vamos em frente Vem aí As emoções Da segunda bateria Assessoria do Paulinho Boiadeiro Assumindo os PAs Do Grupo Eventos Está o Internacional DJ Latino Aí vem A Rando A grande disputa Semifinal Segunda parte De Bastos São Paulo Com vocês A equipe forte Do Rodeio A equipe HS Henrique Soares Equipe Henrique Soares Nos melhores rodeios Do Brasil Alô A nossa grande Querida Cidade de Goiúane A partir desse momento Vamos levar o nosso grande Segundo round A segunda bateria Coroando a nossa grande Disputa Semifinal Parabéns A nossa grande Sociedade Rural Através do nosso grande Presidente Rodrigo Através da nossa grande Diretoria Estamos pronto Para concluir As emoções Do nosso grande Roda E o nosso Pabonho Sem demora Abrem-se as cordilhas E vamos Ao nosso Petáculo A pegada Continua Aurox A melhor camisa Do Brasil Brimex Artes em couro Chequinar Revista É rodeio Fivelas Pelegrini E chapéus Eldorado Company Apresentam Equipe Henrique Soares A voz Forte Do rodeio Alô A nossa Grande Querida Cidade De Goiúane Chegamos Com o Aquagril O nosso Grande New Holland De oito O mais Completo Da categoria Dois mil E vinte e três Dois mil E vinte e quatro Mostrando a força Do agro Para a nossa Grande Querida Cidade De Goiúane Mostrando a força Do agro Da nossa Grande Querida Nosso Pogonho O nosso Grande New Holland De oito O mais Completo Da categoria Traçado Para você Homem do campo Para você Que está Na sua Colheita Para você Agropecumarista De oito New Holland Aquagril Vai trazendo A nossa Grande Segunda Perdi Para levar As emoções Da nossa Grande Querida Cidade De Goiúane A nossa Grande Expo Goiú Dois mil E vinte e três Parabéns A toda Nossa Grande Diretoria Parabéns A toda Nossa Grande Sociedade Rural De Goiúane A partir Deste Vamos Levando A nossa Grande Semifinal A segunda Parte Parabéns Luizinho Virante Parabéns A você Levando A primeira Parte Das emoções T8 O mais Completo Da categoria New Holland Aquagril Faça uma Visita Na Aquagril Faça uma Visita E conheça A nova Tecnologia Da T8 New Holland Esse é o novo T8 PLM Inteligência Um super trator A linha de tratores T8 Chega para atender Uma agricultura Moderna e conectada Com precisão No campo Eficiente E ágil Um trator Forte Econômico Com uma tecnologia De ponta embarcada Com sua nova cabine Com 360 graus Seu modelo Mais potente Pode chegar A 440 Cavalos Com uma transmissão Totalmente automática Garantindo ao produtor Maior rendimento E muito mais conforto Um trator Com alta performance E baixo consumo Garantindo Melhor custo E benefício Da categoria Passe no stand Da Equagril E conheça A linha T8 Equagril 46 anos De parceria E sucesso Mais um ano Na Expo Goio Henrique Parabéns A Rosa Grande Equagril Muito obrigado Trazendo Essa grande potência T8 Alô Minha canina Cidade de Goiwane A partir desse momento Vamos levar o segundo round Da nossa grande disputa Semifinal Galera do meu lado direito O cordeiro Boa noite a todos vocês Sejam todos bem-vindos Galera de frente comigo O boa noite Do bem que se valiza A todos vocês Galera dos camarotes Patrocinadores Autoridades O boa noite Do bem que se valiza A todos vocês A partir desse momento Vamos continuar Valendo a nossa grande disputa Semifinal Obrigado Patrícia Obrigado toda a diretoria Da nossa grande sociedade rural Da querida cidade de Goiwane É bom contemplar De momentos maravilhosos A partir desse momento Vamos continuar A nossa grande disputa Semifinal Aquele dia Você falou que ia ligar E não ligou Hoje tem Maiari Maraíza Quase que sabe A verdade é que nós não passamos De dois idiotas E deixamos Olha Tiago Tiago Rolim Representante De Goiwane Ele é prata da casa Ele é daqui Vai no acre De propriedade Da Salto Forte Agora valendo A nossa grande disputa Semifinal O prata da casa Goiwane Quer torcer pra você É Goiwane É o portão Que vai ser acionado Valendo a nossa Grande disputa Semifinal Whatever you want Whatever you like Whatever you say O que vai ser acionado Está no jejum Ele está andando Em cima da guarda americana Vem é Tiago Rolim de Moura Ele é representante De Goiwane É prata da casa Ele sabe que dentro De casa A responsabilidade Dobra abriu Abriu a porta O nome bacana No lado Disputa semifinal Goiwane Gritou pra você Agora dormiu Moleque Dormiu É uma apresentação Dele O prata da casa Cumpriu em cima Da risca Tiago Sai daí Tiagão Rapaz É de Tiago Pra Tiago Salva Vilhas E o Tiago Os dois aqui De Goiwane Eles comemoraram Porque ele precisava Muito dessa parada Agora Olha a audácia dele A perna de fora A perna esquerda Ele consegue abrir Ela esporiano Deixando a montaria Mais leve Olha o chapéu Do Tiago Do Tiago Deixando a montaria Mais leve Ele consegue ali Alguns pontos a mais Demonstrando O domínio Da situação Ao erguer a perna Pra esporiar Controle Absoluto Vem Nota chegando A expogou E o semifinal Com ecopal E energia solar Café jesuítas LG Atacado Goiwagro De mãos dadas Com o amigo Do campo Os painéis Do Star São pro ródel A nota do cowboy Chegando a antes 86.50 Diz que ainda Gosto dela E sem ela Vou enlouquecer Falando A nossa grande Disputa Semifinal Ele é Emerson Mandre Miscoparo Representante Dia 6 Chateaubriand Um trago 13 motos Que ele já maturou Campeão de vaguetos Campeão de Itapeva Vai no negrito Boitão de propiedade Lida J E buquembus É do João Minácio LG Atacados É o Porto Que vai ser Acionado pra ele Obrigado Eco Power Energia solar Obrigado Nosso grande Café jesuítas Carinhosamente Abraçamos Obrigado Jura Petro Muito obrigado Goiopetro Obrigado Sass Internet De fibra ótica Agora Portão Do lado Esquerdo Falando A nossa Grande Disputa Semifinal Suaves É o meu Sou Andrei Viscoparo É o conhecido Sepaco Dias 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 Agora Pediu Abriu A porção Acionou O Boitão Saiu Pula do alto Agora Pegou O Gilber Jovelo Moleque Jovelo Agora Levando Na conta Dormiu É a nova Apresentação Dele Na disputa A melhor camisa Do Brasil Uma boiada Que dá condições Dos vaqueiros Buscarem uma pontuação E um cowboy Do gabarito Do Sepacol Não poderia Descartar Um touro Como esse Apesar de girar Na contramão Ele é um cowboy Que tem um controle Absoluto Do braço livre O braço livre Na contramão É muito importante Porque ele joga O braço Para dentro Da curva E volta No fio Do longo do touro Tá vendo esse movimento Que ele faz Essa técnica Essa dança Faz ele ficar No meio do touro A cada giro E não sentir a força E o tranco Do marruco Vem Nota chegando Sepacol A Expo Goio Jurapetra Em Juranda E Goiopetra Em Goiuerê A Dex Fashion Saudando os visitantes Da Expo Goio Parabenizando Goiuerê Pelos 68 anos M1 De pé calçados Dex Fashion E a nota do cowboy Chegando lá antes É julgamento Do Elton Barbosa E do Pardal Duas notas somadas 85 pontos Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite Resolveu dar fim Na sua louca E maldita Olha a gafa É o Lúcio Representante De Goiuerê Mais um Prata da Casa Vai no tabaco Boizão De propriedade Do Gilson Miquel De companhia MB Agora Semdando Tipo assim Faz igual Galo Índio Sabe por que Galo Índio Quando estuva o peito Não pede briga Nem batalha Dentro de casa Você sabe Que a responsabilidade É grande Mas Goiuerê Vai torcer Para você Agora Semdando Portão Da Jura Petro Valendo A nossa Grande disputa Semifinal Ele é Rafael Lúcio O Prata Da Casa De Goiuerê É nossa Grande A C BCP Super Cup Valendo Mais uma etapa De um dos melhores Campeonatos de Rodolios No Brasil Associação dos Campeões de Rodolio É Tabaco Valendo Na disputa Sabe Tendo Cloc Muitas vezes Pedro Se você quer ver a potência do pulo desse touro Olha no capacete preto do Rafael Quando o touro completa o pulo A força do touro se reflete no competidor e no pescoço Olha o capacete no primeiro pulo Rum Tirou o queixo dele da posição É pancada A cada pulo Olha lá Tum Tirou de novo É a cada supapo de tranco desse touro E se reflete no corpo do boiadeiro E aí o corpo na lateral se torna crucial E o Marruco vence Parabéns A Companhia MV Um ótimo touro Semifinal da Expo Goio com os Chiquinhos Sorvetes no calçadão de Goiore E aqui na Expo Goio ali na barraca italiana Robson Cell Se você é sempre conectado Ótica e elujaria Oriente e tradição em Goiore Tum Uuuuh É a semifinal, meu moleque I can see all obstacles in my way Agora valendo a disputa semifinal Ele é João Cristiano de Oliveira Paranaense de Itaguazé Vai no Antares de Boição de propriedade do Gilson Miqueletti É Companhia MV É Portão, é Portão do Café Jesuítas É Portão que vai ser o senhor do prazer Agora sentando em cima da guarda americana Obrigado Zaz Internet de fibra ótica Jura Petro Conhe o Petro Agora pediu Abriu a Portona Começou o João Cristiano Você Agora leva João Leva João Leva João Agora levando Na conta A Sog Vezer Vezer Supercorp Pula Bora Henrique Soares Os co-boys só dependem deles Porque nós temos um grande curral de touros São touros que dá condições Dos boiadeiros realizarem um trabalho como esse É um touro que pertence ao José Carlos Miqueletti E ao Gilson Vituri Ó que touro firme na contramão E é o que eu falo do cara cobrir cada pulo do touro O juiz tá observando aquilo ali O tanto que ele tá próximo da corda E disputando pulo a pulo com o touro O semblante do João Olhando atentamente pra paleta do touro Aonde você for eu vou Vem em nota chegando E a disputa começa a funilar Vamos ver a nota, militão Você está no esforgoio com hidrobombas Ferramentas hidráulica e elétrica É como a hidrobombas Construtora PAN Construtora em Goiuerê Não tenha dor de cabeça Deixe sua obra por conta da Construplan Informando a nota do cowboy Na esforgoio É o Henrique Brazão ali na Arena Bruta Ê Brazão, velho 87 pontos Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e cedo E uma tatuagem do seu ex Suárez Tu não pega ela Não posso redormir pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega É o Henrique Brazão, velho 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 Valendo as emoções A nossa grande disputa semifinal Liéverson de Oliveira Paulista representante de Ilha Solteira É campeão de Ilha Solteira É campeão de Alto Alegre A SEAG BGB Super Cup Um super campeonato Associação dos Campeões de Rodeiros do Brasil A etapa da Oso Pogolho Vai no lobisomem Boizão de propriedade da companhia Salto Forte É o Henrique Brazão Por Fandales Chame na janela Se vier me procurar Quero acordar o meu sonho Abre uma porta Na conversão do trabalho Do Henrique Brazão Salto Forte É o lobisomem Salto Forte Tiago Varandes O Arana Bruta registrou Ele não acredita no que acontece Tiago Um touro dificílimo Da Salto Forte Veio na contramão do Ederson Ele é destro Quando o touro faz a curva pra esquerda Ele não tem o apoio do antebraço Na perna esquerda E olha o touro movendo o lombo E jogando ele pra lateral Se possível volta de novo, Starson Porque nós estamos vendo cair Um cara que é campeão de Barretos Bicampeão de Rio Verde Quando o touro entra na roda Olha o que ele faz com o lombo Ele sobe E torce o lombo No giro É uma característica complicada Ainda mais Quando vem na contramão Até mesmo Um super campeão Vai ao chão Rodaio da Expogoio Semifinal com a CRBGB Super Cup Alto Poço Pinhalzinho A qualidade que te acompanha A direção do Juninho Teodoro E também do Bruno Boscarato E fazenda Santa Ana de Janinópolis Alô Juninho Teodoro No camarote a seis Curtindo e apoiando a Expogoio Vai embora Ele é o Evandro Constantino Representante de um Mubaraba Abriu a portura do Nego do Mural É a bolsa do justiço da MV Agora Vandinho Você é Vandinho Você é Vandinho Agora dormiu Remando Tocando o braço Na disputa semifinal Pula fora Tiago Varandes O Paraná Esse de um Mubaraba Cumpriu em cima da risca É, não tá caindo de nada o Vandinho Pode pular na mão Na contramão Ele tá sempre sentado na corna Com uma tranquilidade muito grande Ele até conseguiu encolher um pouco o braço Porque se ele jogava o braço naquele momento Ele passava o touro Desceu em cima das botas Pra receber a nota, Vandinho É, rodeio com LG Comércio de atacada e varejo As melhores opções O estoque diversificado Serviços imobiliários Deixa por conta da Habitar Experiência E profissionais dedicados Com a imobiliária Habitar em Goiurê Os painéis do Estação Pro Rodel A nota do Cowboy Chegando lá antes 85,25 Tiago, chegamos ao término Da disputa semifinal Vamos agora Com a final dos três tambores Final do Team Hope Do nosso grande laço em dupla E aí voltamos Com a nossa grande final Do rodeio profissional Eu e o Luizinho Mirante Faremos essa final junto Bem, daqui a pouquinho voltamos Na nossa grande disputa final Fiquem ótima companhia A partir de agora Teremos a final dos três tambores E final do laço em dupla Equipe Henrique Soares Ok, parabéns Henrique Soares Parabéns DJ Latino Não necessariamente nessa ordem Vamos ter agora a final do Team Hope O laço em dupla Na sequência a final dos três tambores Mirim Final do feminino Livre E voltamos com a final Do rodeio em touros Etapa CR BGB Super Cup Entrega de premiação E grande show nacional Com Maiara e Maraíza Os nossos cowboys E os cavaleiros Os Team Hopeiros Do Brasil Já vão entrar A pista A pista liberada Para vocês já Aquecer as suas máquinas Aí Porque está chegando Já já O William Maia Enquanto os nossos cowboys Os nossos Team Hopeiros Vão aquecendo aí Os seus cavalos Para fazer Uma grande disputa Final emocionante Do Team Hope Vamos aqui Enaltecendo As marcas Que apoiam Alicerçam financeiramente Aqui a nossa expogonho Com Zaz Telecom Internet Bruta Jurapetro E Goiopetro Alô ADI Goiouagro De mãos dadas Com homem do campo LG Atacado e varejo Café Jesuítas Eco Power Energia Solar Sanepar Copel Fomento do Paraná Cooperativa Integrada IDR Paraná Governo do Estado Com apoio também Da Secretaria de Agricultura Coamo BRDE Paraná Turismo E Cicred Gente que coopera Cresce Saboreie café jesuítas A delícia do melhor café Grãos selecionados Peça café jesuítas É muito mais gostoso E rende muito mais Jurapetro Em Juranda Goiopetro Em Goiurê Óleo Diesel Ou Shell Proprietário amigo ADI Tax Fashion Saudando os visitantes Da Expo Goio Dex M1 IDP Calçados A delícia do melhor sorvete É com a Chiquinho Sorvetes Chiquinho Sorvetes No calçadão de Goiurê E aqui na Expo Goio Tem Chiquinho Sorvetes Na barraca Italiana Goio Agro Goio Agro Insumos Agrícolas Parabenizando Goiurê Pelos 68 anos Goio Agro Opção Shell Venda e assistência técnica De celulares Celulares novos E seminovos Lá você encontra De tudo para o seu celular Opção Shell Você é sempre conectado A Ótica e Relojoaria Oriente Tem tradição em Goiurê Melhor preço Variedade de marcas Maior prazo Ótica e Relojoaria Oriente Da Daniel Cortella O que você precisa Na Hidrobombas tem A Hidrobombas É a mais completa Em ferramentas Hidráulica E também elétrica Não tenha dor de cabeça Com a sua construção Deixe tudo por conta Da Construtora Plan Construtora Plan Em Goiurê Autoposto Pinhalzinho A qualidade que te acompanha Você na direção Do Juninho Teodoro E também do Bruno Boscarato Fazenda Santa Ana De Janiópolis Do amigo Juninho Teodoro LG Comércio de Atacado E Varejo As melhores opções Em estoque diversificado LG Comércio de Atacado E Varejo Na Santos do Bom Serviços imobiliários Deixe por conta Da Habitar Experiência E profissionais dedicados Imobiliária Habitar Na cidade de Goiurê Com a gente Na Expo Goiurê A Prestar Farma É a farmácia De todos Prestar Farma A farmácia Da Associado Prestar A clínica Prestar Tem os melhores Profissionais Da área médica Para você agendar Supermercado Bandeirantes Tem o melhor preço Da cidade No Bandeirantes Tem ofertas Todos os dias Supermercado Bandeirantes Uma história Com Goiurê A Laço Forte É a sua moda country Visite a Laço Forte Aqui no pavilhão central Da Expo Goiurê Zaz Internet Bruta É Zaz A Visão Net Atenção Goiurê A Visão Net Agora é Zaz Telecom Entre os maiores Entre os 20 maiores Provedores do Brasil Internet Bruta E de Qualidade Inclusive Aqui a nossa internet Com a transmissão ao vivo É tudo da Zaz Telecom Escola Mundo Mágico Aulas de robótica Música Educação Um sócio emocional Espaço de divertimento E muito aprendizado Escola Mundo Mágico Laboratório Bioclínico Serviços de excelência E análises clínicas Precisou de exames laboratoriais? Vá direto ao Bioclínico A cirúrgica Cássia E a Cássia Mix Parabenizam Goiurê Pelos 68 anos Um abraço ao Emerson Popular Chumbinho A Plaza Solares Está com estande aqui Na Expo Goiurê Faça por lá Saiba como ter uma renda mensal Através da comercialização De energia elétrica Concorra a um kit residencial Da Plaza Solar Com a gente também está O Atacado E varejo Maria Bonita Tudo para sua loja Peças renovadas semanalmente O melhor da moda Com precinho especial É no Atacado Maria Bonita No calçadão de Goiurê Ecoagril New Holland Conheça a linha de tratores T8 Visite o estande da Ecoagril Dom Vanilla O sorvete que é uma delícia Dom Vanilla Leve essa franquia para sua cidade Tigrão Tintas Pinte com qualidade E o melhor preço Tigrão Tintas MJ Casa e Construção Você sonha E a gente realiza A CIG Vai sortear amanhã Dia 14 Um Chevrolet Onix E duas viagens Com pesca no Mato Do Pantanal Compre no Comércio E boa sorte Goioplasty Frius e embalagens A maior variedade É com a Goioplasty Ainda com a gente Na nossa Expo Goio Que está Picote Radiologia Odontológica Radiologia Radiografia Tomografia E documentação Para aparelho Ortodôntico Mas amanhã O show de encerramento Da nossa Expo Goio Um show de aniversário Desta querida cidade De Goiore Vamos em frente Atenção Atenção Paranavaí Retirando o veículo Atenção Paranavaí Retirando o veículo Lá E Rapidamente Viu Vamos dar de lutar O vai ser guinchado Vai ser guinchado O já foi guinchado Ontem Que foi A A caminhonete Do Coré E hoje vai ser Do Paranavaí Não, mas ele já foi Hoje também Hoje De novo Já puxou ele de novo É só tirar do lugar lá Viu Claudinei Ok Robinho então Oi Antes de nós partimos Para a final Do laço em dupla Eu peço a iluminação Por gentileza total Porque nós vamos realizar agora O sorteio Da disputa final Nós somamos As pontuações E as cinco maiores Estão Nessa grande disputa final Coloca o ranking Para a gente Se possível Estar som Esses são Os cinco cowboys Que vão agora Para a disputa final As cinco maiores Somatórias Em primeiro José Vicente Em segundo O Evandro Constantino Em terceiro Romário Em quarto O Rafael Barbosa E em quinto O João Cristiano Ao meu lado A Patrícia Jennifer Da nossa diretora De Rodei Uma correria grande Henrique Arena Bruta Vamos então Deixa eu falar o nome Dos touros Que estão na final Nós temos Touros Fantoche Da companhia MV Toro Mandela Da companhia Salto Forte Milênio Da companhia J.I. Booking Bulls Companhia Toro Rio Seco Da companhia Salto Forte E Toro Sertão Da companhia MV O líder da competição Gente Está apertadíssima É questão de vírgula Que separa um competidor Do outro José Vicente Assis Ilha Solteira São Paulo Para pegar o sorteio Da disputa final Pode vir mais aqui À frente A câmera pega Todo mundo Zé Rio Seco Da salto forte Te dá alguma Lembrança desse tour Ou você não lembra dele Rapaz Eu acho que é um Boi pintado É um pintado Mas você não se importa Muito não Você é um cara Muito tranquilo Fazer o possível Para o Paranês Vai na vida Liderando a competição O grande José Vicente Assis Rio Seco Senão Toro A ser montado Por ele Na disputa final Evandro Constantino Chega para cá Vandinho Mais uma final Vandinho Você já foi campeão Aqui na Expo Goi? Boa noite Thiago Boa noite a todo Público presente Um dos primeiros Rodeios bons Que eu ganhei Foi aqui Goiê Então tem boas Lembranças Hein Patrícia Vamos ver se o Toro Que vai montar agora Milênio Da J.I. Booking Bulls Desse lado de cá É o branco chifrudo Rodador E aí A estratégia agora Eu já vi pular Um par de vezes Pula na minha contramão Mas se Deus quiser Vai dar certo Maravilha Vai cercando ele Na contramão Grande Vandinho Agora vamos Com o nosso terceiro Colocado Romário Gonçalves Disputa final Foi campeão Lá em Nova Olímpia O ano passado Toro da final Toro Fantórico Da companhia MV E agora Romário Primeiramente Boa noite a todos Na minha concepção Era um dos voos Mais difíceis Dessa final Mas se Deus quiser Vai dar certo Confiança é tudo Grande Romário Quarto colocado Chega pra cá Rafael Rafael Barbosa Rafael Barbosa Fez a maior nota Da primeira eliminatória Tá na final Invicto Toro Mandela Da Santo Forte É a primeira vez Que você agora Sabe qual é o Toro Que vai na final O que que passa Na tua mente agora Rafael Ah boa noite a todos É tentar fazer Um bom trabalho Entregar na mão de Deus Esteja feita a vontade dele Maravilha A distensão Não te atrapalha mais não Não Graças a Deus Ano passado Eu competi uma noite só aqui Não consegui mais Por causa da distensão Mas agora eu estou 100% Maravilha Invicto na competição E pra conferir O João Cristiano de Oliveira É o O Toro Sertão Vem cá Joãozinho Pega pra nós conferir aqui O quinto colocado Grande João Cristiano de Oliveira Sertão da MV E agora Qual que é a sua estratégia Você vendo Você já estava conversando ali Com os competidores Vocês começam a conversar Que jeito que pula Que lado roda Você já começa a tentar Antecipar o que o Toro vai fazer É isso aí Thiago Sertão é um excelente Toro Um Toro que roda contra a minha mão Bem pulador E eu acredito Que eu vou fazer um bom trabalho Se Deus quiser Maravilha Cinco Cowboys Cinco Toros Já confrontados Pra disputa final Já já Vamos com a final do Team Hope Final dos Três Tambores E aí voltamos com a grande final Em Toros Militão Te mando um abraço Ao Carlos Chagas O Carlinhos Está lá assistindo a transmissão Estaremos lá Em Cruzeiro do Oeste No Paraná De 25 a 27 de agosto Com a Expo Cruzeiro Alô Carlinhos Um grande abraço É uma das grandes festas Nossa E os fogoio Os fogoio é a terra do Team Hope Porque aqui está os melhores Team Hopeiros do Brasil Sonorização é Grupo Eventos No prefixo musical está o DJ Google E aí vem E aí vem Para a grande disputa final do Team Hopeiros do Brasil A partir de agora entra em ação a equipe William Maia Prepare-se Aí vem Aí vem O locutor revelação das provas cronometradas Acelerando as máquinas de velocidade Dos três tambores E laço em dupla Em nome de Texas Indian All Hunters E JR Medicina e Quina De Lucélia, São Paulo Com vocês William Maia Recebam William Maia William Maia DJ Boré Comandando a máquina Sonora Boa noite Boa noite Espogoio Estamos chegando Bora Boa noite Boa noite Espogoio Na tarde de hoje Tivemos mais uma vez A classificatória Dessa classificatória De um total De 83 duplas Tiramos As 10 melhores Os 10 melhores competidores Laço cabeça Os 10 melhores competidores Laço pé Vocês verão O show do laço em dupla O show dessa modalidade Que a gente tanto ama O show do Team Hopi Moré As 10 melhores As 10 melhores Em nome de All Hunters Oficial Eu já quero convidar Classificado Em 10º lugar Vem ele Vem Gustavinho Ítalo Vem cabeceiro De um Moarama Vem o Paranense Vem prata da casa Vem de Guerê Ítalo Gustavinho Ítalo Pista liberada Competidores do Brasil Arriscou Ítalo Vem com um carro Final do laço em dupla Já deu uma partida Vai na foguinho Tá na sua Bom foguinho Concluída É por essa prova Vocês já começam A entender e perceber Os competidores do Team Hopi Tem que ter sincronismo O cabeceiro laçou E já prepara pro pezeiro Quando as cordas se esticam O tempo é cerrado William 5 e 72 A pimenta Competição Eles vão pra ponta Os líderes Vem classificados Em oitavo lugar Precisam de 5 e 89 Pro destaque líder Tiago Com apenas 12 anos de idade Representa a Guerê Eu convido Maria Luísa 10 anos de idade Olha a seriedade Dessa menina Na disputa final Vem Maria Luísa E Tiago Xambu Quem sabe Vem liderança Maria Luísa Classificada Em oitavo lugar O que será que passa Na cabeça dessa jovem atleta Responsabilidade de laçar Dentro de casa Maria Vai na fé Guerê Vai com você Maria Luísa Hora que você quiser Já deu a partida Olha o cara fez Eu quero ver Guerê Vai Xambu Vai Xambu Na disputa final Em Guerê Pode aplaudir Guerê Com a fluida Olha a habilidade dela Para não se apavorar Duas rodadas do laço Ela já mandou a corda Ela já mandou a corda Petecou um pouquinho Ela esperou o momento certo De trazer a corda no pinto De trazer a corda no pinto E aí o Xambu Completou Esse conjunto perfeito Oito e dezoito Parabéns Vem mais uma prata da casa Vem mais uma prata da casa Quem toca é o melhor no Brasil Valeu Boré Vem classificados Vem em sétimo lugar Eu quero convidar Vem da Lua e Ítalo Vem eles Vem com dezoito e noventa e três acumulados Vem com dezoito e noventa e três acumulados Vem com dezoito motos do currículo Um carro Um trailer Mais de cinquenta mil reais em prêmios Vem da Lua e Ítalo Classificados Em sétimo lugar Vem precisando de oito e setenta e cinco Oito e setenta e cinco É o que vocês precisam para liderar Qualquer coisa abaixo de oito e setenta e cinco O Ere vai com você Dalo Ítalo Pista liberada Boré Discuta final Vem da Lua Já deu a partida Vai lá Tá na soma agora Vai 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 Desceu na paleta Thiago Júlio de ação Foi tudo 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 embora Essa é uma regra que faz parte do bem-estar animal Quando o laço ele empaleta Ou seja, ele passa da linha do pescoço e vai pra paleta do animal O pezeiro não pode laçar É uma regra do bem-estar animal Portanto, uma pena Vem dupla classificadas em sexto lugar Precisam de qualquer tempo abaixo de nove e vinte e nove Pra ir pra ponta, Gustavinho Vem os Paranaense de Humorama Vem Gustavinho e Leandro Silva Faça o dever de casa, Gustavo Casa cheia Já deu a partida Vai lá Aí bonito Tá na soma Vai Leandro Vai Leandro Vai Leandro Pode aplaudir Ele é concluída 5 e 65 É o tempo Pode aplaudir Os líderes Vamos pro mais conhecido Mais temido Top 5 Bora Vem precisando de 7 e 31 pro destaque de líder Cabiceiro representa Guereva e Kaique Um dos melhores Um dos melhores Pezeiros do Brasil Convido Heitorzinho e Isidoro Cidade de Cambirá Mandou o pezeiro Vem com Acumulando 10 carros do currículo Seis trailer Trinta e três motos Vem eles Vem classificados Vem top 5 Top 5 Vem aí Kaique Heitorzinho Vem com 16 e 72 Acumulados Disputa Final do O laço em dupla Bora Vem o top 5 Bora Vai lá Vai lá Vai lá Classificados Em quinto lugar Vai lá Kaique 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 E que do céu Vai tentando tirar Ele vai trabalhando Foi tudo 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 Embora Because there's a hope Not alone All my life And all I need Is the chance To change your mind Vem classificados Em quarto lugar Uma das melhores duplas Do Brasil Eu convido Representam ETR A elite Dos team roupeiros Por todo o Brasil Vem de São João do Ivaí Eu convido Meu amigo Tito Pessoa Vem ele Representando Apucarana Vem Marcelo Silva Dupla Que tem um currículo Invejável São mais de 80 motos Acumuladas Quatro trailer Dois carros Finalista Da top 15 ETR 2020 Mais de 120 mil reais Em dinheiro Tito Pessoa E Marcelo Silva Disputa final Da Expo Goio Olha o show Que Eduardo Baltazar Tá aí pra trás Pra Expo Goio Tito Pessoa Marcelo Silva Disputa final Vem precisando De 7 e 62 7 e 62 Agora é a hora Quem sabe agora Já deu a partida Batido 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 Perdeu Um pouquinho Abarnada Ali Vai Marcelo Quem sabe Marcelo Silva Perdeu A enrolada Ele vê o dinheiro Escapando pelas mãos Foi tudo Tudo embora Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu a corda Ele demorou um pouquinho Pra trazer a corda No pito Olha como a corda Vai esticando Ele tentou levar Mas ela escapou do dedo Ele não conseguiu Trazer a corda No pito É, mas tá com saúde Tá pronto pra outra Porque esse esporte Não é fácil não Muita gente acaba Perdendo até o dedo Se você tentar Segurar a corda Tá com saúde Tá pronto pra outra Bem dupla classificada Em terceiro lugar Eu quero convidar O top 3 Da disputa final Vem precisando De 7 e 82 Caio Amaral Eu convido de Moreira Salles O cabeceiro 7 e 82 Eu convido da cidade de Itu Vem bolinha 16 e 21 acumulados Vai na disputa final Caio Amaral e bolinha Classificados inteiros Em terceiro lugar Está tudo em aberto Agora Caio Está tudo em aberto Já deu a partida O que que está acontecendo Meu amigo Thiago Volta de novo lá Se possível Rapaz Uma Duas Olha o laço Ele tem que laçar na largada Porém petecou Não entrou o laço É porque eu acho que ele usou O laço da Barbie Falou Não entrou não Uma pena Tem vez que 9 vira 6 Fazer o que? O que será que passa Na cabeça dele Nesse exato momento Eu falo de Tito Pessoa Esqueça O que passou Passou Tito Vem o top 2 Precisam de 8 e 65 Para assumir a liderança 8 e 65 Tito Tito Pessoa e Thiago Xampu Classificados em segundo lugar Vem de São João Duivar E o cabeceiro Vai na disputa final Top 2 Tito Expectativa Já deu a partida Na disputa final Aí bonito Tá na sua mão Xampu Para falar Final do Team Robben Na Ex-Bogonho Vem a última Última da final Vem precisando de 6 e 55 Para se consagrarem os campeões 6 e 55 Para se consagrarem os campeões Vem com um trabalho impecável até o momento Vem Thiago Pereira Eu convido ele de Campo Morão Vem Leandro Silva Vem Thiago, Thiago, Thiago Pereira Leandro Silva Disputa final Quem sabe agora Thiago Quem sabe ele escreve, escreve Seu nome no livro dos recordes Já deu a partida Thiago Na disputa final Tá na sua mão Leandro Vai Leandro Eu quero ouvir esse Pogô E o Pão Blueida Eles comemoram Para a felicidade Gente é muito treino E esse é um Olha o tempo Esse é um dos melhores Entrosamentos Que nós temos no laço O Thiago faz o laço perfeito E aí o pezeiro corresponde Se ele demorasse um pouquinho mais O Noviro virava e fugia do raio de ação Vamos ver o tempo deles, William 4 e 57 Pode aplaudir Espogoio Está aí Os campeões da Espogoio 2023 Tiago Pereira e Leandro Silva Os campeões Os campeões Os campeões Os grandes campeões Da prova do Tim Rope Prova do laço em dupla Da Espogoio 2023 Atenção O equipe do Estação Mandando água para nós aqui Na House Bix Militão, estamos aqui Com o Thiago Pereira e Leandro Silva Leandro, chega aqui Leandro Eu queria, Thiago Em nome de Eduardo Baltazar Em nome de toda a comissão Em nome do nosso presidente Agradecer a todos os competidores Tiago, eu não queria deixar de agradecer A equipe do Manejo Esses guerreiros Que trabalharam impecavelmente Esses três dias Debaixo de sol Debaixo de chuva Debaixo de lama Para Concretizar a prova Da melhor maneira possível Tiago Parabéns mais uma vez, meu amigo O que você tem a dizer Para esse público Para essa festa bonita Que é a Espogoio Boa noite Boa noite a todos Uma gratificação Muito feliz Por mais um ano Estar aqui competindo Muito feliz Graças a Deus Só tenho que agradecer E parabéns para a gente Parabéns para todo mundo Parabéns para a organização do evento Então todo mundo de parabéns E bora lá Só comemorar, gente Leandro Levou Fechadinho Desde sexta-feira Até na disputa final Não deram brecha Levaram com 100% De aproveitamento Ganharam alguns rounds Em nome de Rodrigo Fortes O nosso presidente Obrigado por abrir as portas Mais uma vez Da Espogoio para nós As suas considerações Boa noite a todos Primeiramente Queria agradecer a Deus Que é o meu pai Que está em casa assistindo Que hoje É o dia dele, né E para os amigos também Que está em casa Torcendo para a gente E para todo mundo aí E agradecer também A comissão organizadora Muito obrigado Uma salva de palmas Aí está Os campeões Da Espogoio 2 1023 Militão É com você Uma passagem Com nossos patrocinadores Vamos montar a pista E aí primeiro Eu convido eles Para o galop Da vitória Bora Aí os nossos campeões Sendo ovacionados Pelo público Da Espogoio Entende muito Estúdio Tinho Quarto Costa É jesuítas 38 anos de emancipação Daniel Portela Acompanhando e também Tem os melhores profissionais Entre os 20 maiores provedores do Brasil Internet bruto Internet bruta de qualidade E a Cássia e a Cássia Mix O melhor da moda E a gente realiza Sem aquela tão temida Tão temida massinha Picote Adiologia E odontologia São os nossos parceiros Da Espogoio Joca Só uma informação Joca Atenção Joca Atenção Laçador de arena Atenção Laçador de arena Chegar aqui no seu animal Com a máxima urgência Atenção Laçador de arena Chegar no seu animal Aqui no fundo dos boletos Com a máxima urgência Depois do Team Hoping Nós vamos agora Para a grande disputa final Na modalidade mirim Dos três tambores E na sequência A modalidade feminino E também livre A sequência segue Com a final do Rodentouros Entrega da premiação Onde nós vamos conhecer Quem será o campeão Da Espogoio Da etapa CRBGB Super Cup E na sequência Maiara e Maraíza Um dos melhores shows do Brasil Presente na Espogoio Vamos agora Para a grande disputa final Da prova dos três tambores Sonorização É grupo eventos Os painéis de LEDs Você acompanha todos os detalhes Com o estar som Pro ródeo e vídeo Os comandos da mixagens O DJ Ruboré Quem narra ele O melhor locutor De provas cronometradas Presente na Espogoio Com vocês William Maia Sinal verde Bora E o Sinal São Paulo William Maia Bem amigos Convido vocês A parte mais bonita do show Teremos 15 competidores E competidoras Da categoria Mirim É onde os pais E as mães Ficam com os corações A mil Torcendo Para os seus filhos Hoje Um dia especial Para os pais Um feliz dia dos pais A todos Tem atenção categoria feminino Atenção categoria feminino Teremos o doutor Rodrigo Guiral O Rodrigo Guiral Estará inspecionando O peso E estará inspecionando Todas vocês Terminando a prova Passe no nosso médico veterinário Passe no nosso juiz Vai começar o show Dos três tambores Bora Convido, convido, convido Ela Ela classificada Em 15º lugar Vai começar o show Das meninas super poderosas Gabriela Domingues Ferreira Vem aí Vem de Campo Morão Trias Conveniência O seu animal Vem treinada Por Ivan Ribeiro Campinha Copa Noroeste Finalista CPRTT Gabriela Domingues Ferreira É hora do show Gabi Vem ela Vem ela Vem ela Ela classificada Em 15º lugar Foram três dias De classificatória Para estar aqui As 15 melhores Competidoras E competidoras Da categoria Mirim Casa cheia Espogonho Eu quero ver vocês Torcendo para eles Vem ela Gabriela Domingues Ferreira Campo Morão Mandou Trias Conveniência Vem treinada Por Ivan Ribeiro Décima quinta Começou o show Da velocidade Bora Já deu a partida Vai lá Olha o show Espogonho Olha o show Que o nosso presidente Trouxe para nós Leva legal Leva legal Leva legal Trabalha sem nenhuma Penalidade Toca pro terceiro Toca 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 Incentiva Incentiva Olha lá Olha o show Espogonho Começou na disputa Final Congluída E o legal é que Goiurei vai junto Estou gostando da plateia esse ano Todo mundo aplaudindo Incentivando Começou a disputa final Agora qualquer toque na rédea Qualquer condução Pode levar o tambor ao solo E ela foi cautelosa E garantiu uma prova limpa Sem penalidade 14,283 Parabéns Um e mais Classificado em 14º lugar Pessoal cuidado Só com o drone Perto dos animais Aqui pra nós Olha o tamanho Dessa competidora Conduzindo um animal De mais de 500 quilos Convido Cecília Fischer Marechal Cândido Rondon Manu Classificado em 14º lugar Dani Melody É o seu animal Ela é campeã Kiddes LRTT Primeiro lugar No campeonato Espovel Finalista da Espo Rondon Eu quero ver A torcida da Espo Goio Pista liberada Cecília Fischer O show do CPR TT O show do CPR TT Vem com ela Vem com ela Vem com ela Da disputa final Concluída Imagina a felicidade dela e da família Vendo Olha o tamanzinho dela em cima do animal E ela conduz E ela conduz perfeitamente A rédea Colocando o corpo pra dentro É uma prova perfeita 14.311 Parabéns Classificado em 13º lugar Eu quero convidar Vem de Campo Morão Vem o Parana Esse montando Majestic Abude Vem treinado Por Ivan Ribeiro Vem ele Que foi campeão Do Aras ABF Vem montado Num animal Pequeno no tamanho Mas grande Na capacidade Um animal Que vira muito Rente aos três tambores Convido em vista E E E Manuel Honório Vem de Campo Morão Pra disputa final Já deu a partida Olha o tanto que vira Olha lá Virou legal o primeiro Toca, toca, toca Leva pra lá Leva pra lá Incentiva Aí bonito Arredondou o segundo Toca pro terceiro Vai lá Eu quero ver Eu quero ver Trabalha com pista Limpa Toca na reta E Manuel Honório Prova concluída 14 e 0 73 Parabéns Segurou o Boré Vem Vem Classificada Em décimo Segundo lugar Eu convido Pra pista Da Expo Goio 2023 Em nome de All Hunter Oficial Texas Índia Vem ela Luísa de Lara Vem de Campo Morão Flau do Exiquei Fly Fly do Henriquei O seu animal Vem treinada Pelo Vini Sinquevedo Finalista Do CPRTT Campeã Em Campo Morão Vem a hora Do show Luísa de Lara Espo Goio Te espera Garota Acostumada Com casa cheia Vai lá Pista liberada Pra você Luísa de Lara Disputa final Campo Morão Mandou Fly do Exiquei Eu quero ver A torcida De vocês Vai lá Vai trabalhando Luísa de Lara Pista liberada Quem toca É o melhor No Brasil Quem toca É o Moré Já deu a partida Vai lá Trabalhou Legal No primeiro Taca ele Incentiva Vem mudando Flau do Exiquei Leva 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 Trabalha Sem nenhuma Penalidade Leva Para o terceiro Eu quero ver Vem com ela Espo Goio Vem com ela Trabalha Pão Pista Limpa Concluída 14 4 64 Parabéns Vem Classificada Em décimo Primeiro Lugar Na Curilão Da Disputa Final Vem Montado Num Animal De Uma Morfologia Impecável Campo Morão Mandou Vem Treinada Por Ivan Ribeiro Bianca Patrício Vem De Campo Morão Vem Montando Inps Black Ray Reservada Campeã Da Espo Goio Ela Foi Reservada Campeã 2022 Vem Busca Do Título Agora Vem Pra 2023 Bianca Patrício Campo Morão Mandou Já Deu a Partida Vai Trabalhando Legal Trabalhou Tredor Ai Bonito Quem Sabe Vem Na Pulta Final Final Rural, Café Jesuíta, Jurapetro em Juranda, Goiopetro em Goiure, a Dex Fashion, Chiquinho Sorvetes aqui na Esco, Goiuna Barraca e Italiana, Goiou Agro, Opção Zéu, Mática e Relojoari Oriente, Hidrobombas, Ferramentas Hidráulica e Elétrica, é com a Hidrobombas, Construtora Ban, a sua construtora em Goiure, Autoposto Pinhalzinho, do amigo Juninho Teodoro e também do Bruno, Boscarato e a Fazenda Santa Ana de Janiópolis, Alô Juninho Teodoro, LG, Comércio de Atacada e Varejo a Imobiliária Habitar, com a gente na Esco Goio a prestar farma, farmácia de todos supermercado Bandeirantes uma história com Goiure a Laço Forte e a sua moda country, visita e vista Laço Forte aqui na Esco Goio, no pavilhão central Zaz, internet bruta agora Visionet, Goiure é Zaz Telecom entre os 20 maiores provedores do Brasil classificado em décimo lugar vamos começar o Top 10, Boré vem ele, vem ele, vem o Paranáense de Cascavel vem Lourenço Barreiros, vem aí vem montando o Pabalu JB campeão mirim do lago vem patrocinado por Agropecuária CBL, Agropecuária Mundo Novo, Mundo Rural mandou Lourenço Barreiros vem de Cascavel Babalu JB pista Viva da Lourenço vai lá, vai lá, vai lá já deu a partida olha o show dos três famores olha o show arredondou o primeiro toca lá incentiva leva pra frente deixa virar, deixa virar, deixa virar virou bonito vamos lá incentiva ele leva a mãozinha pra frente vai, vai com pista limpa vem na reta vem na reta confluída 13,753 pode aplaudir o líder vem mais uma joia ser lapidada na pista de Guerevela vem ela vem multando o Trouble o HTM vem de Pato o Bragato vem aí convido Isabelle Isabelle Fritz enfim quem vem aí classificada em dono lugar vem mais uma pequenina no tamanho mais grande na capacidade Isabelle vem campinha aqui desesporo campinha aqui desesporo ela foi campeã da Espo Rondon vem ela Isabelle Fritz enfim na disputa final categoria Mirim eu quero ver Espo goio junto com ela Isabelle Fritz enfim pista liberada aqui toca o moleque já já deu a partida vai lá vai trabalhando legal Isaíza vai lá arredondou arredondou o primeiro olha o tanto que ela toca olha o tanto que incentiva virou demais quem sabe vem liderança vem com ela Espo Goio vem com ela concluída ela acaricia o seu animal é legal porque é um conjunto o animal não faz tudo sozinho não depende muito de quem tá em cima dá o toque certo na rédea e no terceiro tambor ela passa bem rente chega a arrancar a tinta da lata olha como é que ele passa pertinho Isabella do Senna chegou a arrancar a tinta do tambor e um ótimo tempo William 13.532 um show Espo Goio temos uma nova líder Brasil vem prata da casa eu quero ver a Espo Goio torcer por ela aí vem em nome de Maicon Cato ele não sabe se ele olha ou se ele não olha agora nesse exato momento Moré vem treinada por meu amigo Eduardo Baltazar eu convido em pista vem ela vem ela vem Milena Cato vem de Goerê montando o absoluto vem aí ela que foi semifinalista da Espo Goio 2022 reservada campeã Rancho Nova América finalista da Espo Vir vai na fé que a Espo Goio vai com você Milena Cato está liberada Bora já deu a partida vai Mileninha vai Mileninha vai Mileninha trabalha com uma pesadalidade não tem problema leva pra frente vamos ver vamos ver que tempo que dava vai lá Milena Cato eu quero ver o incentivo de vocês vale muito toca na reta final vem em busca do seu tempo parabéns Milena Cato rapaz se eu fosse ela já picava o pé no terceiro que raiva derrubou o primeiro derrubou o segundo não é a noite que ela desejava mas eu gostei de vocês aplaudindo ela pra incentivar parabéns a essa grande competidora ela volta numa próxima oportunidade pacificada em sétimo lugar tá afunilando a disputa final moral vem de Foz do Iguaçu vem ela Foz do Iguaçu mandou Isabela Batista eu convido em pista Isa caminha a passos lentos pelo corredor de partida Iana Ais OFV é o seu animal reservada campeã CPRTT reservada campeã expoipora campeã CNR Isabela Batista Foz do Iguaçu mandou Pius tá liberada Isa quem toca é o melhor do Brasil quem toca é o Boré vamos lá eu quero ver a torcida de vocês Isabela Batista classificada em sétimo lugar vai Isa começou começou a final toca toca legal trabalha sem nenhuma penalidade no primeiro incentiva toca pro segundo virou legal olha o tanto que anda esse animal eu quero ver o grito de vocês com uma penalidade Isabela Batista concluída rapaz a galera vibra é como se fosse uma bola na trave aos 45 do segundo do tempo porque ela tava caminhando por uma prova excepcional uma pena que no terceiro um toque que dá nesses tambores meus amigos é o suficiente pra eles penderem olha o joelhinho esquerdo dela uma junta de ação 5 segundos acrescidos ao tempo final 18 875 já penalizado parabéns classificada em sexto lugar eu quero convidar vem de Marechal Cândido Rondon eu convido ela vem montando Chiara Schultz Robold vem aí montando R.R.R.C. Zorreiro Chiara Schultz Pils tá liberada Chiara quem sabe quem sabe vem nova liderança aí Chiara Schultz Robold vem aí Marechal Cândido Rondon mandou vem ela campeã jovem da Espovel campeã principiante da Espovel Pils tá liberada pra você Chiarinha é hora do show Chiara ela vai ajeitando o Juliano vai esperando ali o melhor momento de dar partida sabe que fração de segundo define agora sim já autorizou vai lá vai lá vai lá trabalhou legal no primeiro vem Chiara vem Chiara leva a mão leva a mão pra frente ela tentou segurar não tem problema vem vem Chiara chute Robold vem pra receber os aplausos da Espovel prova concluída é o que ela fez no terceiro ela tentou fazer no segundo e a regra permite ela segurar o tambor ela tentou ela se desliga da rédea quando ela viu que o tambor tava pendendo ela levou a mão não conseguiu fazer ele voltar o que ela fez no terceiro se ela faz no segundo olha o que ela faz ela segura o tambor a mão esquerda ela segurou pra garantir uma pena 5 segundos acrescidos ao tempo final 19.409 parabéns reparem pista vamos agradecer a escola Mundo Mágico Laboratório Bioclínico a cirúrgica Cássia Cássia Mix parabenizando Goiure pelos 68 anos abraço amigo o Emerson popular chumbinho a Plaza Solares está com o stand na Expo Goiure e você vai concorrer amanhã a um kit residencial de energia solar o atacado e varejo Maria Bonita presente na Expo Goi no calçadão de Goiure Ecoagril New Holland visite o stand da Ecoagril Dom Vanilla o sorvete que é uma delícia leve essa franquia para a sua cidade Tigrão Tintas pinte com qualidade pinte com o melhor preço pinte com Tigrão Tintas MJ Casa e Construção você sonha e a gente realiza a CIG vai sortear amanhã para você que comprou no comércio de Goiure a Incentivou o comércio local amanhã você vai concorrer a um Onix e também a um Chevrolet Onix e duas viagens com pesca no Pantanal boa sorte Goioplast frios e embalagens a maior variedade é com Goioplast e com a gente também aqui na Expo Goi está Picote Radiologia Odontológica os nossos parceiros da Expo Goi vamos para o mais conhecido mais temido Top 5 Bora a partir de agora as cinco melhores os cinco melhores conjunto da disputa final convida em vista classificada em quinto lugar para abrir abrindo o Top 5 Filipa Costa Zaqueto vem aí vem a Paraná e se vem de Maringá Perfect Faru ao pé é o seu animal vem treinada por Leandro Leandro Zaqueto reservada campeã do Nova América vem Filipa pequenininha no tamanho mas gigante na capacidade vem ela abrindo o Top 5 abrindo o Top 5 Filipa Costa curta Zaqueto vem aí vem a Paraná e se Maringá ela espera o momento certo sabe que vale dinheiro o Top 5 Bora expectativa ninguém pisca para olhar ela agora vai lá vai lá vai lá já autorizou vai Filipa vai Filipa vai Filipa Espogonho vem com ela trabalhou trabalhou leva para frente trocou de mão traz para virar vai corrigindo traz ele traz ele aí bonito eu quero ver uma salva de palmas para ela na reta final Filipa Costa curta vem com ela Espogonho vem com ela é isso acontece faz parte da viagem está tudo bem Filipa não fica assim não porque às vezes o animal a tensão da disputa às vezes uma luz um som pode interferir ela conduziu perfeitamente porém ele fugiu um pouco ele fugindo do segundo tambor uma pena ela teve o tempo porém na casa dos 20 segundos uma salva de palmas para ela Espogonho ela merece parabéns Filipa te espero numa próxima vai lá pessoal libera o paddock para nós libera o paddock vem classificado em quarto lugar vem ele convido Augusto Schmidt vem de cor velha vem aí uma joia a ser lapidada Augusto Schmidt por velha mandou vem campeão da Espogô e o CPRTT 2022 vem para defender o título em 2023 campeão da Espoveu campeão o CNR CNR e campeão LRTT vai lá Augusto Schmidt Corbelia mandou Jardel Smith vai treinando vai 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 olha o tanto que ele toca trabalha com uma penalidade Augusto Schmidt vem de Corbelia vem escovou eu venho com ele para receber os aplausos prova concluída 18-359 daria um 13 baixo ele liderava infelizmente um tambor veio ao solo 18-359 parabéns de Lucélia São Paulo William Maia vem classificada em terceiro lugar prestem atenção Boerê no que vem aí convido em pista Sofia Caroline Machado vem Paranense de Toledo vem montando Gurgel Leroy vem campeã da Espo Rondon campeã Espo Pato Branco campeã Copa Caratas Vini campeã da Espo Toledo olha o show que essa competidora olha o show que esse conjunto dá Sofia Caroline vem com ela agora eu quero ver o barulho de vocês Sofia Caroline com o Bergui Machado vem de Toledo Gurgel Leroy é o seu animal vai lá vai lá vai lá Sofia vai lá Sofia vem aí arredondou arredondou toca 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 incentiva incentiva virou muito olha o show olha o show eu avisei eu avisei eu avisei vem com o Beraguerê vem com o Beraguerê concluída concluída meu amigo que prova excepcional gente olha as patas desse animal como ele vai cavucando ao redor dos tambores pegando tração é 4x4 de natureza tem firmeza tem firmeza e ela conduz perfeitamente principalmente na reta final onde o animal tem uma explosão maior olha ela incentivando e eu acho que fez um dos melhores tempos dessa pista um dos melhores tempos de toda a prova 13-121 pode aplaudir espogonho a líder Brasil 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 classificada em segundo lugar eu quero convidar vem mais uma pequenina vem mais uma guerreira vem Antônia Gentiline vem aí vem com a segunda melhor Antônia vem de Marechal Cândido Rondon parabéns Rodrigo olha o show de prova que você trouxe meu amigo parabéns CPRTT vem montando Red Femboy vem treinada por Juliano Lopes vem Top Team Espopato terceiro lugar da Esporrodon Antônia Gentiline é hora do show Antônia vai lá já deu a partida vai trabalhar voando voou eu quero ver toca 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 olha as perninhas olha as perninhas incentiva toca leva legal leva legal um show um show um show um show prova concluída uma disputa de gigantes Mirim nada elas são profissionais ao extremo no terceiro o tambor se segura Estarsson porque quanto mais próximo do tambor menor é o tempo agora olha o joelho dela a calçadinha como chegou a triscar olha o joelho hum triscou passou perto ela viu que passou perto ela chegou a inclinar o corpo e bateu o tempo anterior é fração de segundos que vai mudando a liderança da competição 13 e 100 pode aplaudir que ela é a nova líder Espanhol Brasil 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 Vem a última Vem João Camilo Chimite Vem de Corbelia Concentrado no extremo ele entra em pista A calma e a frieza dele é algo surreal Vem um campeão João Camilo Chimite Vem montando Morenita Morena 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 O Jardel vai passando todas as expectativas todas as instruções ali Campeão da Expo Moarama Campeão CPR TT 2022 Campeão CNR Campeão LRTT Vai João Arredondou Toca João Olha o tanto que ele deita na cela Vai lá Levou legal Olha lá Vem com ele Vem com ele Espogoio Trabalha Vão pista limpa Prova 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 Concluída Rapaz Eu vi gente jogar a criança pra cima e depois segurar O primeiro tambor ele virou um pouco aberto segurou o segundo O pé dele quase escapou do estribo Olha o esquerdo onde foi O Roll ele chuta reposiciona e no terceiro ele segura também Pode até não ser o campeão Mas João você fez uma prova excepcional meu irmão 13.352 parabéns Quero convidar para receber os aplausos da Espogoio 2023 convido pata no rosto paga no rosto vem ele João Camilo Schmidt o campeão da Espogoio 2023 Aí está ele o menor tempo o campeão o campeão o campeão o campeão o campeão o grande campeão da categoria mirim da prova dos três tambores da Espogoio João Qual que é a emoção de correr em uma pista com esse tanto de gente torcendo a cada passada vibrando com vocês querendo ou não João dá uma emoção a mais o que você sente na hora de entrar numa arena lotada dessa você é pequeninino no tamanho mas com uma capacidade gigante parabéns por mais uma vez consagrar o campeão da Espogoio 2023 boa noite João boa noite boa noite a todos eu queria agradecer a todos por torcer por mim que é uma emoção muito grande ter essa plateia cheia uma salva de palmas Espogoio o campeão 2023 esta é a nossa Espogoio 35 anos a maior de todos os tempos presidente Rodrigo Fortes o nosso grande prefeito o Betinho Lima agência Lenilson Munhoz agradecendo os nossos parceiros da Espogoio Sanepar Copel Fomento Paraná Cooperativa Integrada IDR Paraná Governo do Estado com a gente também Secretaria de Agricultura Coamo BRDE Paranaturismo e Sicredi Café Jesuítas Jurapetro Atex Fashion saudando os visitantes da Espogoio a delícia do melhor sorvete é com Chiquinhos Sorvete aqui na Espogoio está na farmácia ou na barraca italiana aos Chiquinhos Sorvetes Goio Agroinsumos Opção Celular Novos e Seminovos Aótica Herrela Joalim Oriente Tradição em Goiuerê Hidrobombas Ferramentas Hidráulica e também elétrica Construtora Plan deixa sua obra nas mãos da Construtora Plan Autoposto Pinhalzinho Direção do amigo Juninho Teodoro e também do Bruno Boscarato O combustível que te acompanha A Fazenda Santa Ana de Janiópolis do amigo Juninho Teodoro presente no camarote A6 LG Comércio de atacado e varejo na Santos Dumont Serviços Imobiliários deixe por conta da Habitar A Prestar Pharma é a farmácia de todos Clínica Prestar tem os melhores profissionais da área médica Supermercado Bandeirantes Uma História com Goiuerê Laço Forte Vista Laço Forte A sua Moda Country do pavilhão do pavilhão central da Expo Goio Zaz Zaz Manualmente Goioplasti Grande disputa final na categoria feminino Brava livre também na sonorização do grupo eventos Quem continua nas mixagens é o DJ Guboré Quem narra é ele William Maia Valeu Valeu Pelitão Expo Goio Casa Cheia Tá bonito demais isso aqui Tá muito bonito Eu queria agradecer a cada um de vocês que vibraram com essas crianças Vocês não tem noção o bem que isso faz pra eles Eles saem da pista sorrindo É um estímulo pra eles inexplicável que só aqui a Expo Goio tem Convido vocês agora a disputa final da categoria aberta Teremos sem dúvida nenhuma um show de prova A prova mais apertada de todos os tempos da Expo Goio tanto na categoria mirim quanto na categoria feminino Temos nomes renomados dos três tambores de todo o Brasil que vão correr aqui no dia de hoje A categoria mirim como a patroa falou ali a dona Sandra não estava pra brincadeira Tempo de gente grande e eu convido vocês a viver as emoções da disputa final da categoria aberta da categoria feminino Vai começar o show da super poderosa dos três tambores Morais Josélia São Paulo William Maia Bom, vindo a primeira Vela Trazendo a seriedade nos olhos Maria Tereza Rodrigues Vem de Foz do Iguazul Maria Tereza Rodrigues Foz do Iguazul Simone Foia O seu animal Vela Finalista da CPRTT Começou o show das super poderosas Quem toca é o Morais Classificada em 15º lugar Vai lá Maria Tereza Rodrigues Vai Maria Leva legal Leva legal Pra abrir com chave de ouro Arredondou Arredondou o primeiro Toca ele Toca ele Incentiva Olha o show Olha o show Entrou demais No segundo Derrubou Não tem problema Leva pro terceiro Leva legal Vem com ela Espogoio Pode aplaudir Maria Tereza Rodrigues Vem de Foz do Iguazul Concluída 19006 Já penalizado Parabéns Vem mais uma guerreira Vem mais uma gladiadora Vem Yasmin Valim Paine Vem aí Classificada em 14º lugar Ela Que foi campeã da Espogoio 2022 Vem de Campo Morão Songbird Vem treinada por João Goulart Campeã Rancho Alegre Campeã Cruzeiro do Oeste E Yasmin Valim Pra disputar Final Classificada em 14º Morão Tirou tinta Tirou tinta Levou legal Levou legal Vem com ela Vem com ela Toca toca Incentiva O segundo Tá judiando Entrou demais No segundo Leva pro terceiro Vem pra receber Os aplausos Da Espogoio 2023 E Yasmin Valim Concluída 18-283 Penalizado Parabéns Vem classificada em 13º 13º lugar Eu convido ela Vem Paraná Ence de Campo Morão Vem multando Dá-nos a deck Dá-nos a deck É o seu animal O seu pai O seu pai vai entrando ali Equésia Garcia Vem pro show Equésia Já deu a partida Ela é canhota Ela é canhota Virou legal Primeiro Toca para o segundo Incentiva Incentiva Leva legal Leva legal Leva legal Leva legal Combista Lima No segundo Toca para o terceiro Vai lá Só quem gostou Pode fazer barulho Espogoio Vem com ela Na reta final Equésia Garcia Concluída 13-569 Parabéns Classificada Em décimo Segundo Lugar Eu quero convidar Na pista De Espogoio Agora Vem Maria Clara Josepim Vem aí Vem Paranaense De Colorado Vem multando Himalaia Fly HSL É o seu animal Vem pra disputa Final Maria Clara Josepim Pista liberada Quem toca É o melhor No Brasil Boné Vai lá Já leitorizou Vai travar Na disputa Na disputa Arredondou Tirou Tirou Tinha do primeiro Toca ele Toca Maria Toca Maria Toca Maria Tirou Arredondou Balançou Mas não caiu Vem com pista limpa Toca na reta final Quem sabe Vem nova liderança Maria Clara Josepim Concluída 13-377 Parabéns Passificada em décimo primeiro lugar Na disputa final Vai lá Vai lá Vai trabalhando na disputa final Levou 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 Crisademi Crisademi Santin Toca pro segundo Toca pro segundo Aí bonito Sentou na tela Deixa virar A entrada foi crucial Vem pra receber os aplausos Tirou Legal Vem Crisademi Santin Concluída 18-565 Já penalizados Parabéns Você está na Expo Goio 35ª edição Uma realização da Sociedade Rural De Goiê Nosso Presidente Rodrigo Fortes Agradecendo ao Café Jesuíta Jurapetro em Juranda E Goiopetro em Goiúrê A Dex Fashion Saudando os visitantes Da Expo Goiú E De Pé Calçados Chiquinho Sorvetes No Calçadão de Goiúrê E também aqui na Expo Goio Na Barraca Italiana Goio Agro Insumos Agrícolas Parabilizando Goiúrê Pelos 68 anos Robson Cell Você sempre conectado O Ática e Relojou Ali Oriente O que você precisa A Hidrobombas tem Ferramentas hidráulica E também elétrica Construtora Plan Autoposto Pinhalzinho Do amigo Juninho Teodoro E também do Bruno Buscarato E Fazenda Santa Ana De Janiópolis Do amigo Juninho Teodoro Presente no Camarote A 6 da Expo Goiúrê LG Comércio e Atacado E Varejo Um estoque diversificado Para você LG Serviços Imobiliários Deixe por conta Da Habitat Experiência E profissionais Dedicados Imobiliária Habitat de Goiúrê A Presta Farma É a farmácia De todos Presta Farma Para você associado Prestar Clínica A Prestar Tem os melhores profissionais Na área médica Para você Agendar Supermercado Bandeirantes Uma história Com Goiúrê Atenção Rodrigo Atenção Rodrigo Fortes Vai chegando aqui No nosso paddock Rodrigo Atenção Rodrigão Chega para nós No nosso paddock Vamos para o top 10 Bora Em nome de All Hunter Oficial Vem do seleto time All Hunter Vem Isabela Valentim Abrindo o top 10 Mais Isa Miss Cold Fêmea O seu animal Vem nada mais Nada menos Que a campeã Paranaense Reservada A campeã Expoeste Vem em nome De All Hunter Oficial Vem Isabela Valentim Olha o tanto Que esse animal Vira colado Nos tambores Quem sabe Vem nova liderança Maisa 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 Em nome Em nome De All Hunter Oficial Arredondou Arredondou Eu quero ver Espo Goio Vem com ela Vem com ela Vem com ela Aí bonito Olha o show Olha o show Prova Coluída 13334 Passa a liderar Pimenta A competição Isabela Brasil Brasil Vem Classificada Em nono lugar Eu quero convidar Vem Pararaense De Cascavel Laraís Alazarine Vem aí Perotec Itafema É a máquina De velocidade Classificada Em nono lugar Vai pro Colorada Laraís Alazarine Quem toca é o Boré Disputa Final Boré Quem sabe Quem sabe Quem sabe Agora Laraís Alazarine Vem agora sim Ela é canhota Levou 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 Tirou Legal Tirou Corrigiu no primeiro Toca pro segundo Incentiva Incentiva Leva a mão pra frente Incentiva na cena Deixa virar Balançou Caiu Não tem problema Vem com uma Penalidade Laraís Alazarine Disputa Final Prova Concluída 18-869 Penalizados Parabéns Vem classificada Em oitavo lugar Eu quero convidar Vem de Foz do Iguaçu Ana Vitória Aninha Vitória Solei Foz do Iguaçu Mandou Vem a atual Campeã da Expo Moarama CPRTT 2022 Um show De prova Chafique Um show De prova Sandra Valeu Baltazar Ana Vitória Solei Foz do Iguaçu Mandou Campeã da Expo Moarama CPRTT Campeã da Expo Goi CPRTT Bicampeão Da Expo Rondon Ana Vitória Solei Disputa Final Eu quero ver a Expo Goi Junto com você Aninha Pista liberada Já deu a partida Mandou bonito Virou legal Virou legal Virou legal Leva pra frente Olha o tanto que ela toca Olha o tanto que incentiva Virou legal Trabalha sem Vem com ela Vem com ela Vem com ela Vem com ela Um show Um show Um show Pra dar concluída Três e duzentos e setenta e quatro A nova líder Líder Brasil 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 Classificada em sétimo lugar Eu quero convidar Vem Natália Costa Regueira Vem aí Vem de Itapejara Concluída Vem de Itapejara Vem de Itapejara Sexto lugar Eu quero convidar Vem montando O Braddock Verde Vem ela Vem Pamela Pinheiro Vem Pamela Pinheiro Vem montando O Braddock Verde Eu quero convidar Pamela Pinheiro Vem ela Vem ela Vem ela Campeã De nada mais Nada menos Que um carro Zero quilômetro Ela é campeã De um carro Um carro Um carro Pelo CPRTT Vem patrocinada Vem em nome De Zen Western Pamela Pinheiro O show é seu Pamela O top 6 Da Expo Gol E está liberado E está liberada Ela vem pensando Ela vem analisando Ela sabe que é disputa final Ela tem capacidade Ela tem capacidade de apimentar a competição Ela tem capacidade de apimentar a competição e passar a responsabilidade para as próximas competidoras Pamela Pinheiro Pamela Pinheiro Vem montando o Braddock Verde Vem aí Vem campeã de um carro Zero quilômetro Olha o show que aí Expogou e o traz para vocês Vai lá Pista liberada Pamela agora é hora Agora é hora DJ Boré vai levando Vai levando Vai levando Pista liberada Já deu a partida Está bonito Está legal Virou bonito Virou bonito Leva lá Leva lá Leva para frente Pega curtinho Pega curtinho Deixou virar Vem aí Vai levando Vai levando Perdeu um pouquinho de tempo aqui Pamela Recupera na reta final Toca na reta Toca na reta Pamela Pinheiro Concluída Treze e quinhentos e cinquenta e quatro Parabéns Faz um pouquinho A grande disputa final Do Rodaíndoros ACR BGB Super Cup Agradecendo os nossos parceiros Bandeirantes O seu supermercado Em Goiare Uma história com o município Laço Forte Visite a Laço Forte No pavilhão central Da Expogouio Zaz Internet Bruta É com a Zaz Telecom Entre os vinte maiores provedores do Brasil Escola Mundo Mágico Laboratório Bioclínico A cirúrgica Cássia E a Cássia Mix Parabenizando Goiare Pelos sessenta e oito anos Um abraço ao Emerson Popular Chumbinho Cirúrgica Cássia Aqui em Goiare E também em Assis Chateaubriand A Plaza Solares está com o estande Aqui na Expogouio Amanhã Sorteio de um kit residencial De energia solar Visite lá E preenche cupons Atacar de Varejo Maria Bonita Tudo pra sua loja Ecoagril New Holland Conheça a linha de hidratores T8 Visite o estande da Ecoagril Dom Vanila O sorvete que é uma delícia Leve esta franquia Para sua cidade Dom Vanila Vamos pro Top 5 Moré A partir de agora Convido o Espogouio A viver as emoções Do Top 5 Moré Pequeninha no tamanho Mas com uma capacidade impecável Ela que fez o menor tempo da categoria Ela vem brilhando E vem com o quinto menor tempo da categoria aberta Convido em pista Sofia Carolina Machado Vem de Toledo Gurgel Leroy Eu quero ver a torcida de vocês Quem sabe a campeã Quem sabe a campeã Vem treinada por Juliano Lopes Vai lá Sofia Carolina Colberg Machado Vem Sofia Vem Sofia Espogouio vai com você Rodrigo Fortes Essa vai pra você Meu patrão Já forizou Vai lá Vai lá Vai lá Levou legal Virou muito Virou muito Toca de incentivo Arredondou Arredondou Eu quero escutar Eu quero escutar Olha o show Goiê É a nossa diretora de rodeio A Patrícia Jennifer Vibrou e muito com ela Porque ela voou baixo Ela mostrou competência E perfeita sincronia Com o seu animal Olha como é que ela colocou O corpo pra dentro O animal chegou a patinar Ela coloca o corpo pra dentro Pra tirar um pouco o peso da cela Olha ela inclinando Uma disputa de gigantes William 13, 240 Temos uma nova líder Atenção do serviço de utilidade pública Atenção doutor Mauro Se puder mandar alguém da sua equipe Próxima entrada aqui na bilheteria Nós agradecemos Atenção doutor Mauro Se puder mandar algum integrante Da equipe aqui Próxima entrada Tem um pessoal precisando aqui De uma assistência urgente aqui Vem doutor Mauro Vem Ela vem Ela vem Ela vem Ela vem Ela do time Vem montando o Quebec Wars Vem Paranaense de Maringá Olha o tanto que anda Olha o tanto que corre Olha o tanto que voa Essa máquina de velocidade Que é o Quebec Wars Classificada em quarto lugar Maria Julia Meneghetti Vem de Maringá Campeã da Expo Goi O CPRTT Campeã Paranaense Vem do time Alhantar já deu a partida Vai lá Olha o tanto que anda Vai lá Arredondou Arredondou Vai Maju Vai Maju Vai Maju Toca leva Leva Tropeçou Não tem problema Toca pro segundo Olha o Choguerê Toca na reta final Toca na reta final Maria Julia Concluída Mas mesmo com aquela patinada Ela conseguiu fazer uma prova excepcional É por isso que nós fazemos o reparo A cada curva do tambor Com as passadas Vai se criando buracos Desníveis E ali ó Naquele segundo Olha como é que ela tropeça E aí continua Uma prova limpa Sem penalidade Milésimos Milésimos de segundo Tiraram A liderança dela Isso é os três tambores Disputa final Bora Classificada Classificada Em terceiro lugar Bora Vem ela Vem ela Vem Juliana Juliana Fritz Enfim Vem Ju Vem de Pato Bragado Vem ela Vem montando Vem Urde Tafemi O Robinho Já vai caminhando Pra passar as últimas instruções Pra Juliana Fritz Enfim Classificada Em terceiro lugar Casa cheia Ju Ela vem pedindo Ela vem pedindo a proteção divina Ela sabe que fração de segundos Defina campeão A calma A experiência A expectativa Vai tomando conta Juliana Fritz Enfim O melhor do DJ do Brasil Leva lá em cima Quem toca Moré Pista liberada Ju Disputa final Moré Já deu a partida Vem lá O top 3 O top 3 Quem sabe Quem sabe Ju Juliana Fritz Enfim Toca 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 Leva pra frente Leva Legal Infelizmente Tropeçou Não abandona Não Ju Toca pro terceiro Vai lá Eu quero uma salva de palmas 10 pogoio Vem na reta final Juliana Fritz Enfim Fiquem Prova concluída Esse segundo tambor aqui As próximas competidoras Vão ter que ter uma atenção redobrada Talvez correr por fora No mesmo lugar Rapaz patinou E aquilo ali Fração de segundos São perdidos O que resulta No tempo final 14.746 Parabéns Olha o nível Eu avisei Que foi a prova Mais apertada De todos os tempos Da Expo Goio É esse ano Um nível Altíssimo Convido ela De Promissão São Paulo Vem montando Ives Tafeme Vem nada mais Nada menos Que a campeã De Jaguariuna Bicampeã Do rodeio Completo De Americana Campeã Pato Bragado Campeã De um carro Zero quilômetro Mais de Cem mil reais Acumulado Ganhos em dinheiro Está liberada Maiana Muniz Promissão São Paulo Mandou Ives Está firme Vai Maiana Vai Maiana Vai lá Começou a disputa Final para você Maiana Arredondou Primeiro Toca para o segundo Vai lá Olha o tanto Que toca essa guerreira Vai Maiana Vai Maiana Virou legal Quem sabe Vem lá Toca Incentivo Para o terceiro Vem com ela Vem com ela Prova concluída Ela conseguiu fugir desse segundo tambor Mas no terceiro Ela sabia que tinha que virar curto Olha o segundo Como ela escapou daquela parte mais complicada E aí no final Ela até tentou segurar uma pena É fato raro acontecer isso com a Maiana Ela chegou até a tocar com a mão no tambor Mas não foi possível Acrescido 5 segundos ao tempo final 18,194 Parabéns Tiago Vem a última da final meu amigo Ela vai ter que voar baixo Para sair daqui como campeã Não depende de mais ninguém Só depende de você Bruna Bonfim Vem de Moreira Salles Kodowick é o seu animal Vem a campeã de Pitanga Campeã Expo Birá Reservada a campeã Expo Braga Vem a última da final Moré Expectativa Bruna Bonfim Quem sabe Quem sabe A campeã da Expo Goio Casa cheia Parabéns Obrigado Obrigado Presidente Rodrigo Fortes Vai lá Bruna Bonfim Moreira Salles mandou Já deu a partida Quem sabe Está aí a campeã Vai lá Trabalhou legal no primeiro Toca no segundo incentivo Leva pra frente Leva pra frente Deixa virar Perdeu um pouquinho Leva, 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 leva Não para não Não para não Vem com ela Despo Goio Disputa final Soca na reta final Concluída Daqui eu vi as pessoas sentiram que o segundo tambor foi aonde ela perdeu um pouquinho Observe o segundo tambor e aqui pode parecer que é uma parada muito rápida Porém reflete um pouco no cronômetro Demorou um pouquinho pra sair do segundo tambor Mas está lá a disputa final Chegou aonde muitos tentaram E poucos conseguiram 35ª Expo Goio A maior de todos os tempos Sintam-se orgulhosos em fazer parte desta grandiosa festa Estamos ao vivo através do YouTube da ACR BGB Super Cup Quero convidar em pista Quero convidar A grande campeã da Expo Goio 2023 Pra receber os aplausos de vocês Em nome de Alronter Em nome de Texas Indian Em nome de nosso presidente Rodrigo Fortes Eu convido ela A grande campeã Sou Sofia Carolina A campeã Aí está ela Pode aplaudir Com idade de correr a categoria Mirim A grande campeã A grande campeã A grande campeã Da prova livre dos três tambores Da Expo Goio 2023 Pode aplaudir Expo Goio a campeã Sofia Vem cá Sofia vem cá Vem cá Passa o cavalo aí pro seu treinador Desce aqui Vem aqui Sofia Quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos 11 anos de idade 11 anos de idade A hora que você chega ali atrás Você vê Maiana Muniz Você vê Maria Júlia Você vê competidoras Renomadas Por todo o Brasil O que que você pensa Sofia? Eu só vou com fé Porque Deus sabe de todas as coisas Você com 11 anos de idade Se consagrou a campeã Desde a categoria Mirim Esse público todo Está vendo tudo isso aqui de gente? Eles vibraram e torceram A cada tambor que você virou O que que você tem a falar pra eles Sofia? Muito obrigada a todos É uma energia incrível correr aqui Pessoal Ela merece Com apenas 11 anos de idade Foi campeã no meio das feras do CPRTT Uma salva de palmas A Sofia A campeã Vazio Vazio Rodrigo Rodrigo vem cá Chega nosso presidente Rodrigo Fortes Rodrigo Em nome de William Maia Em nome de todo o pessoal do Laço em Dupla Em nome desse show Que foi o CPRTT Meu amigo O que que você tem a falar? Eu quero agradecer por mais uma vez A Expo Goio E abrir as portas Pra gente fazer Esse show Esse show Em nome de Eduardo Baltazar Em nome de todos Em seu nome Parabéns Por oferecer pra nós Toda a estrutura Pra gente trabalhar Sem dúvida nenhuma Eu ando o Brasil inteiro Narrando prova de laço E prova dos três tambores E aqui Na Expo Goio É uma casa Que a gente se sente Em casa Obrigado meu amigo O que que você tem a dizer? E a gente pode contar Com a prova dos três tambores E o Laço em Dupla O ano que vem Meu patrão Obrigado William Obrigado a todos presentes Desejar um feliz dia dos pais A todos Que emoção hein? Ver essa menina Realizar o que ela acabou De fazer aqui nessa arena Muito gratificante Prova que os três tambores E o Laço Enfim O nosso rodeio Goerê já abraçou E espera A cada ano O melhor E por isso que vocês estão aqui Porque vocês são os melhores E agora vamos Pra final em todos William Muito obrigado Goerê Muito obrigado Obrigado Spogoio Obrigado Boré Sem dúvida nenhuma Meu amigo O melhor DJ do Brasil Obrigado a todo mundo Que direto e imediatamente Contribuíram para que esse evento Fosse um show Obrigado a cada um de vocês Que atendeu ao pedido Que deixou sua casa E veio torcer Vocês fazem parte desse show Até o ano que vem Um abraço do William Maia Muito obrigado a cada um de vocês Tchau Valeu Boré Sentido Célia São Paulo William Maia Parabéns William Maia Que conduziu com maestria Aqui as nossas provas cronometradas O Tim Hopin E também A prova dos três tambores Que com certeza este ano Abrilhantou ainda mais A nossa Spogoio Record de público Todas as noites Com certeza A maior De todos os tempos É a trigésima quinta edição Da nossa Spogoio Agradecendo Aos nossos parceiros Parabenizando mais uma vez O nosso grande amigo Rodrigo Fortes Que é o nosso presidente da Rural E toda a diretoria da Rural Não só o Rodrigo Mas todos os integrantes da Rural Cada um na sua respectiva atividade Estão fazendo a maior De todos os tempos Vou registrar a presença também Do prefeito Betinho Lima Que traz amanhã A prefeitura municipal Traz amanhã Grande show nacional também Com Eduardo Costa Agradecendo A O Café Jesuítas Saboreie o melhor café do Brasil Saboreie Café Jesuítas Grãos selecionados Peça Café Jesuítas É muito mais gostoso E rende muito mais Jurapetro Em Juranda E Goiopetro Em Goiore Olha o diesel Shell Alô ADI A Dex Fashion Saúde aos visitantes Da Expo Goio Dex M1 E DP Calçados A delícia do melhor sorvete É com a Chiquinho Sorvetes Chiquinho Sorvetes No calçadão de Goiore Aqui na Expo Goio Está Chiquinho Sorvetes Na barraca italiana Goio Agro Insumos Agrícolas Parabenizando Goiore Por mais um aniversário A Opção Shell Vendem assistência técnica De celulares Celulares novos E seminovos Lá você encontra Tudo para o seu celular A Opção Shell Você sempre conectado A ótica e relujaria Oriente Tem tradição em Goiore Melhor preço Variedade de marcas E o maior prazo Ótica e relujaria Oriente Na Daniel Portela O que você precisa A Hidrobombas tem A Hidrobombas É a mais completa Em ferramentas Hidráulica E também elétrica Não tenha dor de cabeça Na hora da construção Por isso deixe tudo Por conta da Construtora Plan Autoposto Pinhalzinho A qualidade que te acompanha Sob a direção Do amigo Juninho Teodoro E também do Bruno Boscarato E a Fazenda Santa Ana De Janiópolis Alô Juninho Teodoro LG Comércio de atacado E varejo As melhores opções Em estoque diversificado LG Comércio de atacado E varejo Serviços imobiliários Deixe por conta Da Habitar Experiência E profissionais Dedicados Imobiliária Habitar em Goiore A Presta Farma É a farmácia De todos Presta Farma A farmácia Do associado Prestar Supermercado Bandeirantes Uma história Com Goiore Laço Forte A sua moda Country Visita E vista Laço Forte No pavilhão central Zaz Internet bruta É com a Zaz A visão net Agora é Zaz Telecom Escola Mundo Mágico Laboratório Biocrínico Cirúrgica Caça E a Cássia Mix A Praza Solares Está com estande Aqui na nossa Ex-Fogoio Atacado E varejo Maria Bonita Tudo pra sua loja Ecoagril New Holland Visite o estande Da Ecoagril E conheça A linha de tratores T8 Dom Vanilla Leve essa franquia Pra sua cidade Tigrão Tintas Pinte com qualidade Pinte com a Tigrão Tintas MJ Casa e Construção Você sonha E a gente realiza A SIG Vai surtear amanhã Um Chevrolet Onix E duas viagens Com pesca no Pantanal Boa sorte Goioplasty Frios e embalagens A maior variedade Em Goiuerê Também com a gente está Picote Radiologia Odontológica Radiologia Radiografia Tomografia E também toda a documentação Para aparelho Ortodôntico 100% digital Sem aquela temida massinha Picote Radiologia Odontológica Vamos agora Tiago Arantes O Militão Te pedi para o eletricista Apagar essas luminárias Superiores Essas luminárias superiores Se possível Já apagando Todas essas Iluminárias Porque nós vamos dar início A disputa final Militão E vai ser uma final Dupla Ou seja Com dois locutores Narrando E levando todas as informações Assim que eles entrarem Eu já volto aqui Para mostrar o líder da competição Com o cheque E aí sim Informando Montaria 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 Essa disputa Acirrada Que será O grande rodeio da Esporgoi Militão Ok Arantes Vamos lá A partir de agora Prepare o seu coração Casa cheia Mais uma vez Nessa noite de domingo Onde estamos encerrando O rodeio da Esporgoi Mas amanhã Continua a festa Com o show De Eduardo Costa Você vai acompanhar A partir de agora Goiure Uma das Mais emocionantes Finais Do nosso rodeio Se a final Já foi emocionante Imagine agora A grande disputa final E nós temos Uma surpresa Para vocês Vamos lá Sonorização É grupo eventos Da cidade de Maringá Obrigado Viu Thiago É o nosso técnico Aqui Thiago Com certeza Nos servindo muito bem Aqui Com sonorização De qualidade A partir de agora Comentários Do Thiago Arantes A voz padrão É minha Carlos Viridão Assumindo os PAs Os DJs O Moré Da equipe Luizinho Virante E o internacional DJ latino Da equipe Henrique Soares Uma Sem Uma final Com dois locutores Narrando Aí vem Para a grande disputa final Luizinho Virante E Henrique Soares Alô galera Nós estamos De volta Na Expo Goio Para fazer a disputa final Para você Que acabou De chegar agora Muito obrigado Pela sua presença Eu sou o Luizinho Mirante Do meu lado Henrique Soares Boa noite Henrique Boa noite Nesse momento Vamos fazer uma final Inesquecível Para a nossa grande Querida cidade de Goiuri Eu e o Luizinho Mirante Vamos junto Nas emoções Dessa grande disputa final E deste já As emoções Em que vamos sentir A partir de agora Vamos transmitir A cada um de vocês A Tansama A Tansama Eletricista Da Sociedade Rural Por gentileza Apagando as iluminárias Do recinto Para mim Por favor A Tansama A Tansama Eletricista Da Sociedade Rural Urgente Apagando as iluminárias Presto em mim Por favor Luizinho A partir deste momento Casa lotada Uma só galera Uma só conexão Para a nossa grande disputa final Meu compadre Henrique Você que é papai Feliz dia dos pais O qual eu peço A todos Uma salva de palmas A todos os pais Aqui da Uguerê Todo mundo Que chegou O Henrique é papai Eu também sou papai E o que o Henrique Vai fazer agora É para todos os pais Para todas as famílias Para você mãe Para você criança E principalmente Para Jesus Que é digno De toda honra E toda glória O qual eu peço De vocês Uma salva de palmas A Jesus Cristo A Nossa Senhora Independente do seu Credo religioso Henrique É contigo meu grande A partir deste momento Para que nós possamos Vivenciar Essa grande disputa final Domingo dos pais É domingo de alegria É domingo de vivermos As emoções Do roteiro nacional Eu E o Luizinho Mirante A partir de agora Antes de conduzirmos A nossa grande disputa final Eu gostaria Que cada um de vocês Atenção A notícia Do nosso recinto Por gentileza Apagando assim Os refletores Da arena Para mim por favor Somente quem tiver Com o celular Acenda a lanterna Do celular Para mim E levanta a mão Para cima Somente quem tiver Com o celular Acenda as lanterna Do celular E levanta a mão Para cima Galera dos camarotes Galera da minha frente Galera do lado esquerdo Galera do lado direito Neste momento Somente quem tiver Somente quem tiver Com o celular Acenda as lanterna Do celular E levanta a mão Para cima Quem não tiver Com o celular Pode participar Com as mãos A partir de agora Para que a gente Possa conduzir A nossa grande disputa final Faz o seguinte Para mostrar Que igual o Herê Tem a galera Mais animada Do nosso grande rodeio Preste muito bem Atenção Nessa coreografia Abaixem os celulares Escondam 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 os celulares Escondam os celulares Celulares escondidos No toque da música Levanta a mão Para cima E dê um grito Um, dois, três Tome Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três A partir desse momento Vamos a nossa grande disputa final É, eu já quero convidar aqui Em cima O José Vicente Assis Que é o líder Da nossa competição Ele vai ser o último A montar Então A cada montaria Se ele não for Ultrapassado Tá chegando aqui o Zé Com o cheque Levanta o cheque aí Zé Por enquanto Por enquanto O cheque da CRBGB Super Cup Expo Goio Está nas mãos Do José Vicente Dez mil conto Ele vai ser o último Porém Todos da final Estão invictos Na competição Qualquer um Que parar Automaticamente Já vai tomar O cheque da mão do Zé Vai ser um Montando Já visando Os oito segundos E visando A pontuação Vamos lá Luizinho Começando com você Nós vamos começar A disputa final A primeira Muito obrigado Sociedade Rural Do Goerê Muito obrigado Rodrigo Fortes Muito obrigado Todo mundo Vem ali João Cristiano Do Itaco Azef Paranaense Duro Moleque louco Ele vem no sertão Do Mikelete Do Vituro E portão Do Goiopetro Alonjo Ninte Autor A disputa final Em vez de você Fica pensando Em vez de você Viver chorando Por ele Vem chorando Por ele Vem chorando Não liga pra mim Não, não Liga pra ele Eu sou amigo Obrigado, obrigado As autoridades Que nos visitam Prefeito de Moreira Tá por aí Alô Juninho Teodoro Meu grande companheiro Obrigado A Trinque Desconveniência Alisson Meu parceiro Assistindo A primeira Da disputa Final É Sertão Um touro Que já ofertaram Mais de cem mil De reais Um touro Que foi comentado Numa atalaia Alô Prefeito Tudo assistindo ao vivo Pela transmissão João Cristiano Do Itaco Agé Um touro Tô indo agora Pro lugar Tô primeiro Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia De patas Cantando Para a majestade Sábia A majestade O João O João Tá tentando Alinhar O touro No brete Afim De ele descer As duas Pernas Em conjunto O touro Tá escorando Um pouco No brete O que vai Dificultando Um pouco O trabalho Dele A corda Já está Ajustada Ele está Apenas Esperando O touro Posicionar Pra ele Sair Bem sentado Na corda João Cristiano De Itaguajé Ele conversa Ali com o negão Pega a boa Sabe que não Pode brincar De jeito nenhum É sertão Sertão Do Mikelete Do Vituri Um, três, dois, um I would've gone Have you ever seen the rain Disputa final Siga no Instagram No ensino O Prefeito Verdinho Someone told me long ago Is it coming for the storm I know Começou a disputa final Pra ele No sertão João Cristiano Do Itaguajé Já entrou na contramão Dele Solta o corpo Solta João Pega por baixo Moleque louco Pula, pula Fora Daí Pois é O logotor Mais carismal Quem gostou Para o som Para o som Quem gostou Mãozinha pra cima Explode Explogonho A primeira da final Já começamos Com parada Automaticamente Ele vai assumir A liderança E tomar o cheque Do Zé Vicente Agora Olha como Ele tem ciência Do que tá fazendo Ele projeta o corpo Pra frente Cercando o touro Não dando espaço Pra ele Na contramão Remando Jogando o corpo Pra dentro E voltando No risco Do lombo Do touro Essa dança Que faz Ele neutralizar A força do touro Vamos ver a primeira nota Com o julgamento De Elton Barbosa E João Marcos Pardal Você está na final Da Expo Goio com Zasterecom Internet Bruta Jura Petro Em Juranda E Goio Petro Em Goiare Do amigo Adeir Goio Agro De Mostardas Com o M do Campo Chegando os números Do Cowboy Lá Arante 88.25 João Sobe pra cá Que o cheque é seu Agora Com o M do Campo Com o M do Campo Agora O M do Campo Alô Arena Bruta Do Brasil Leva pra todo O Brasil Vinteiro A grandeza Da nossa Grande disputa Final De Goio Alô Arena Bruta Alô Mergue Brasil Leva pro Brasil Vinteiro Mais essa Super etapa Da ASEG BGB Super Camp Agora Valendo A nossa Grande disputa Final Ele é Rafael Barbosa Representante De Mundial Do Paulista O Toro Maduro Pra ele Vai no bandela De propriedade Da Salto Grande Campeão Em Vargem Grande Do Oeste Campeão Em Pontal É Portão Do lado Esquerdo Valendo A disputa Mila Latineira É Atenção Star Song Joga de novo A diferença Que o Rafael Precisa Pra ganhar A liderança Da nossa Competição Aquela nota Que vai aparecer No Diff Leader Oitenta e sete Ponto Vinte e cinco Ele assume A liderança Vamo lá Rafaelzinho Rafael Barbosa Representante De Mundial Do Paulista Na disputa Final É Mandela De Propiedade Da Salto Grande Latina Vai em Mandela Mandela Deu um cavalo De pau Agora Entrou Na sua mão É Mandela Tiago Valentes Ele não acredita É Mandela Tiago E o cronômetro Brecou com cinco Ponto noventa e sete Uma pena Agora gente Que briga A briga dele Foi permanecer Próximo da mão direita Com a movimentação Do lombo O touro Vai jogando O corpo dele Para o alto E para trás Olha a mão direita Dele Jogou lá atrás Olha a fasta Da corda Dá um tranco Porém ali Ele já perdeu A posição O touro Conseguiu Abrir um espaço E longe Da corda A nota Vai embora A escogolho A grande final Com o NG Atacada em varejo Café jesuítas Eco power Energia solar Bailando Bailando a noite A noite A noite Megos Megos na chapéu Megos na roça Megos na bota Bota Megos na chapéu Vem ele Vem ele Vem ele Com Mário Gonçalves De Mira Estrela Paulista São Paulo Moleque duro E louco Já foi campeão De Popolina Campeão De Nova Olimpia Ele vem no Fantoche O touro é do Mikelete Do Ventura E portão da Goiouagro Temo não Seu coração Se apaixonou Tomou juízo Não precisa procurar A disputa Final no Fantoche E vai Paulista Afastou Deu Black Subiu Aos Pudema Coisinho Virante Nas Arenas Do Brasil Que touro Pulador Ele conseguiu Abrir o corpo Do Romário Está tudo bem Romário Ele tomou Uma pancada Na cabeça Ele não faz uso Do capacete O capacete É opcional Agora Se esse touro Continua Ele parava No touro Se continua Girando na direita Porém o touro Vai abrir o corpo Dele Olha onde ele vai Ele torce A coluna Porém ali Olha a abertura Que dá Puxou ele Para frente E foi lá Na frente Quando o corpo Dele vai Para frente É muita Pressão Na espora O touro É inteligente Abriu da roda E frustrou A expectativa Do boiadeiro Final da Espo Goio Com Jura Petra Em Juranda Goio Petra Goio Ere Olha o diesel Até que A tax fashion Saudando os visitantes Da Espo Goio Chiquinho Sofetis No calçadão De Goiore E aqui Na Espo Goio Babarraca Italiana Agradecer ao Dr. Mauro MG Já está conduzindo Ali o Romário Porque vocês Perceberam Que ele colocou O corpo Para frente E acertou O maxilar Mas está na disputa Afinal Está com dinheiro No bolso Romário Uma final Totalmente Diferente Ele é Evandro Constantino Representante Dilma Aroma Do Paraná Valendo A nossa Grande disputa Final Ele é Campeão De voto Porunga Campeão De presidente Prodebte Faz no milênio Boisão De propriedade Da J.I. É do O hominácio Boquembus É portão Da LG Atacados É portão Que vai ser Acionado Para ele Valendo A nossa Grande disputa Final Eu já sofri Já chorei Revirei Minha vida Que isso Tentei achar A saída Eu gosto Naquela parte Que ele fala assim O que eu senti Por você O que eu senti Por você Foi amor Foi ter Foi um pouco De tudo Foi a torcida Oi Henrique Fala Tiago Aonde você está aí É o que você gosta de fazer Esse toro roda aí Geralmente na direita Na contramão do Vandinho Só que ele está numa fase Muito grande Foi campeão esse ano lá Na expo Moarama Um abraço para o Clayson O senhor Milton Gaiari E vem para parar É toro ligeiro Que pode colocar ele Na dianteira da competição Vai no torno duro Milênio De propriedade Da companhia J.I. Do João Inácio Vai engordar aqui Vai engordar aqui Agora falando A nossa grande disputa Dos campeões É Goiú Menem É a nossa grande Dias Pogonho 2023 Parabéns Sociedade Rural É Ebron do Constantino Parabéns de Dilma Uma nova na disputa Pina We'll be together again I've been waiting for a long time Soares We're gonna be We're gonna be together again I'll be connected to the right line We'll be together Nobody Never gonna disconnect us Forever Separate us Or say to us You've got to Benique Suárez E os meninos de garage Moleque Viajem no sol Viajem no sol Viajem no sol Agora levando o Constantino A contagem progressiva O momento é seu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Agora oito segundos Que você tem É Menino na disputa final Abriu a portela do Menino Eu falei que Guadalupe Agora na conta Rema moleque Rema moleque Rema Agora levando Na disputa final Pula fora Rapaz Uma disputa de gigantes A CRBGB Super Cup Olha onde é que esse touro bateu e girou Ele não precisa de muito espaço Roda na caçamba da tua caminhonete Ele roda curto E exige o Vandinho Remar baixo na contramão Você via onde ele levou o braço Ele chegou a encolher o braço Para não tocar no touro Permaneceu a montaria inteira Próximo da corda Agora no final Olha o trabalho do gringo Ele puxa o touro Leva o touro para ele Para dar tempo do Vandinho Sair livre Leve Solto ao fundo Para receber a avaliação Vamos ver se ele assume A liderança da competição Você está na final da Escodolho Com ótica em Lujaria Oriente Hidrobombas Ferramentas hidráulica E elétrica Informando os números Dos painéis de LEDs Do Star Som Pro Roda E o Arantes 89.25 Sobe aqui Vandinho Porque o cheque é seu E agora antes Só temos uma Para encerrar A nossa grande disputa final E eu vou encerrando Meus trabalhos por aqui Que o Luizinho já toca a última E também já faz A nossa grande entrega de prêmios Bem A nossa grande querida cidade de Goiânia Foi bom estar aqui com vocês Os trabalhos do Henrique Soares Vai se encerrando Para esse ano de 2023 Na nossa grande expogonho Obrigado pela presença de todos vocês Parabéns Sociedade Gural Obrigado Rodrigo Obrigado Patrícia A cada um de vocês Até uma próxima Se Deus quiser Um ótimo ano Para todos Valeu Goiânia Valeu Goiânia Siga Henrique Soares No Instagram Arroba Locutor Henrique Soares Parabéns Henrique Soares Parabéns DJ Latino Vamos para a última Vamos para a última Da final da expogonho Tirar Guarantes É militão Agora é a última O Zé Vicente Assis Projeta de novo Estarção Aquela diferença Para o líder O Vandinho Vai subir aqui Pegar o cheque Olha lá Dif líder 88.75 Uma nota superior a essa E o Zé Vicente Toma o cheque Vamos lá Zé Não pode deixar A pressão psicológica Trabalhar nessa hora Só mais um A Zé Só mais um A Zé Só mais um A Zé Mais uma de tantas finais Ele veio lá do Ilha Sorteiro Menino é paulista Já ganhou um carro Sete motos Campeão de São Pedro Mato Grosso do Sul Campeão de Santa Inácia Onde nós estaremos De 16 a 18 do mês de novembro Ele vem no Rio Seco Toro da Companhia Salto forte Alô Ângelo É a última da Expogô E o meu presidente Rodrigo É a última sociedade Gural A disputa final A lição da drinks Como você tá por aí Meu papai E o meu filho não pegou o mar É na cultivar E agora os olhares são atentos O povo quer ter maiara e maraíza O povo quer conhecer o campeão da Expogô E o José Vicente é mais um É só mais um A Zé Tá na tua mão Rio Seco Rio Seco Bateu pra fora Vai É só entrar na conta Que Toro E vai Volta 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 Moleque louco Paulista Boizinho Mirante Toro 2023 A experiência dele pode ter feito a diferença Porque ele não entrou na jogada do Toro Esse Toro mentiu mais que o filtro de beleza do Instagram Esse Toro mentiu pra ele Olha como é que esse Toro ameaçou aí na direita Ele ficou esperando o Toro se definir Entrou a favor da mão dele E ali ele é especialista Conduz o corpo pro lado certo No instante correto Apesar que o Toro deu uma hesitada Diminuiu um pouco o ritmo Mas ele cumpriu os oito segundos Vamos ver os números A Espogoio Atacado em Varejo Maria Bonita Ecoagril de Holland Visite o estande da Ecoagril Dom Vanila Leve essa franquia Essa delícia pra sua cidade Tigrão Tintas E anota nos painéis de LED Chegando Arantes Oitenta e oito pontos Por questões de vírgula Ele não ultrapassa E tá aqui O Vandim Que é o grande campeão Da Espogoio Já já eu vou te entrevistar Porque eu quero agradecer O trabalho dos nossos anjos da arena Parabéns ao trabalho do grande Tiaguinho Valeu gringo E obrigado ao Bituim Porque o Bituim se lesionou aqui Valeu Binha O nosso laçador Vandim Você falou pra mim Que um dos primeiros odeios grandes Que você ganhou Foi aqui na Espogoio E retornar agora em 2023 Num ano fantástico Que você tá tendo De maturidade Na tua profissão Como é que é já Sair daqui como campeão Ô Tiago Graças a Deus Os dois têm me honrado Como eu te falei Na semifinal No novo sorteio Aqui foi a segunda Mota da minha carreira Que eu ganhei Que abriu grandes portas Pra mim aí No meu trabalho E eu tô muito contente De ter voltado E ter ganhado Quantos anos de idade? 39 39 Com saúde Com vigor Parabéns a você Valeu Tiago Obrigado Essa aí então É a nossa grande final Luizinho Eu já vou ficando por aqui Já me despedindo de você Agradecendo ao Rodrigo Fortes A nossa diretora Patrícia Você quer que eu voa aí também? Isso Precisa me ajudar Na entrega de prêmios Todos os nossos membros Da nossa sociedade rural Vamos começar Convidando na pista O prefeito municipal O Betinho Lima Pra que possamos fazer A entrega de prêmios Vamos convidar na pista O nosso presidente Rodrigo Fortes O primeiro presidente O nosso primeiro vice-presidente O Fernando Pradime de Moura O segundo vice-presidente Rafael Luiz Favaroto Favareto O nosso primeiro secretário Rogério Pereira da Silva Segundo secretário Carlos Gabriel da Concessão Patrício O nosso primeiro tesoureiro Lucas Gustavo Sanches O segundo tesoureiro Luiz Fernando Bonesse O diretor social Fábio Massanori O diretor jurídico Cassiano Ricardo O diretor da agricultura Leandro Lino Gasparotto O diretor da pecuária O Aaron Hudson O diretor Eduardo Bata Osarda Silva O diretor de patrimônio O diretor de patrimônio Nós vamos receber na pista O diretor da indústria Comércio e serviço Serviços Eduardo Aguiar O vice O Vicente Massariro Norival de Moura Sinésio Cirotti Luiz Roberto Costa José Eduardo da Fonseca José Eduardo da Fonseca Antônio Fernandes Nunes Júnior João Ferrari Aparecido Luiz Sérgio Cortes O André Convidamos também Rafael Piovesan O Moisés Fabrício dos Santos E por último A nossa diretora Patrícia A adentrar o nosso centro da pista Adentrar o nosso centro da pista Betinho meu companheiro Obrigado por apoiar a sociedade Obrigado pelo trabalho da cidade Obrigado por tudo meu grande Cadê o Rodrigo Fortes? Cadê o Rodrigo Fortes? Tá vindo? Deixa só ele chegar rapidamente aqui Pra mim por favor Cadê o Paulinho? Vem cá Rodrigo Os nossos membros Os demais membros da comissão Pode chamar a luz geral Pra mim por favor agora Luz geral Aí tá o nosso presidente Pé quente viu? Tá o prefeito Betinho Ô Rodrigo Rapidamente Você junto com o prefeito A nossa comissão Os nossos membros Dê as mãos pra mim por favor Dê as mãos Seria injusto da nossa parte Não desejar pra vocês Feliz dia dos pais Porque no começo da abertura O Rodrigo não tava aqui Vocês não estavam aqui E Pós pandemia Pós governo Novo governo Realizar uma festa como o S.V. Uma sociedade lotada de gente Que gosta de godeio a dizer Primeiro Rodrigo Deus na tua vida Segundo o amor de cada um de vocês Porque eu creio que hoje Embora dia dos pais Vocês não tiveram um dia dos pais especial Por quê? Preocupado com a chuva Preocupado com a lama Preocupado em dar um presente Para as pessoas especiais Alguns nem jantaram Nem almoçaram Batazar tá desde cedo aqui E a Patrícia E a Patrícia Fizeram isso com muito carinho Com muito amor Eu poderia deixar o meu chapéu de presente E a minha fivela pra vocês Mas isso é muito pequeno Em vista do que vocês merecem Então o que vocês merecem? A salva de palmas goerê Quem gostou da Expo Goio 2023 É o que vocês merecem Que Deus te dê muita saúde A cada um de vocês Viu? Que Deus te dê Dê a cada um de vocês sonhos Porque vale a pena viver Patrícia Dá um passo aqui à frente É um dia Melancólico Porque você hoje Tá vivendo O luto de dez dias Sem a ausência de uma pessoa Que é parte da tua vida Tua mãe tá por aí Patrícia? Cadê a mãe da Patrícia? Chama a mãe da Patrícia aqui pra mim por favor Como que é o nome dela Patrícia? Helena Vem cá dona Helena Vem cá dona Helena Vira pra câmera aqui Cadê a dona Helena? Enquanto que a dona Helena não chega Gente Essa é a menina Que contratou Que chamou os posicionais de rodeio Que chamou os tambores Junto com o Baltazar Que chamou o laço Quem pode dar uma salva de palmas A Patrícia e a mãe dela Que tá aqui Chegando Dentro da pista Viu? Nossa Você é a cara da tua mãe Patrícia Que coisa linda Patrícia Só vira aqui pra câmera Que o pessoal pode posicionar As pessoas nunca morrem Patrícia As pessoas só morrem Quando a gente esquece ela Dentro dos nossos corações Se você não esqueceu teu pai Porque ele vive E um dia nós vamos entender O porquês e o porquê Dessa vida tão passageira Medíocre aqui na pega Eu vou pedir pra jogar no telão O pai da Patrícia Olha lá Você matar um pouquinho Da saudade do Cuiabano Quem pode dar uma salva de palmas Ao Cuiabano Que é o pai da Patrícia O que O que O que falar O que falar do Cuiabano O que falar do Vicente Bernardo de Souza Tão conhecido como Cuiabano Natural de Marília São Paulo Ganhou o mundo Aos 10 anos de idade Aos 14 anos Já montava em cavalos No circo Trabalhou em corredor Tocando gado Serviu o exército Trabalhou dois anos De açougueira em São Paulo E veio embora Para Marília De Marília pra São Paulo E montou um circo aqui E conseguiu a sua vida Esteve em Goerê Com um amigo Se encantou Pela cidade Que é muito hospitaleira Voltou a Marília Vendeu o seu circo E participou E partiu para Goerê Montando em cavalo E tocando a sua tropa Inclusive Famoso burrão Gavião Isso aconteceu Em julho de 1967 Chegando De volta em Goerê Trabalhou Trabalho Com sua tropa De cavalo Fazendo rodeio Em campos de futebol Já logo em seguida Montou um circo Aqui em Goerê Onde ele Toreou toros Por muito tempo Fez história Por onde passava E assim ganhou A sua vida Com risadas Em Goerê Cuiabano Nascido em 22 Do 12 De 1942 E nos deixou No dia 1º Do 8 De 2023 A sua história É em Goerê Deixou muita saudade E aos amigos O qual nós pedimos Uma salva de palmas A Patrícia E o pai dela Cadê Batonzano? O que nós vamos Entregar para ela agora? Essa é uma pequena Homenagem, Patrícia Para você e para tua mãe Tive que ir Tive que ir embora Não pude mais ficar Que estou ao lado de ti Que estou ao lado de ti Uma salva de palmas Ao pai da Patrícia E todos aqueles Que perderam seus pais E todo lugar No seu coração Em qualquer canção Que você canta Tio Que estou ao lado de ti Fique, fique, fique ali Fique ali Convida sua mãe Para ficar junto conosco Paulinho me ajuda agora Tiago Arantes Para que nós já possamos Convidar Eles que são Que vão receber Os prêmios As fivelas A gente pede rapidamente Porque tem 3 mil pessoas Ainda lá fora, né Rodrigo? Para entrar aqui dentro Meu Deus do céu 3 mil pessoas ainda Para entrar aqui dentro Vai ficar um fervent Isso aqui Rapidamente Cadê o Tiago Arantes Seu Baltazar Já vem me ajudando aqui Você vai me informando É Vão premiar os tambores Também aqui O Laço também Quem que é o campeão do Laço? Tiago Pereira e Leandro Silva Rapidamente Então os nossos campeões Eu queria pedir Para a nossa comissão Rodrigo, fica ali Só libera aqui o pódio Para nós, por favor Tiago Pereira e Leandro Silva Que recebem a fivela de campeão Rodrigo Meu presidente Já entrega para eles aí Duas fivela É o Laço ou o Baltazar? Laço em dupla Lenilson Muñoz Você está bonita Aí de cima Lenilson Camor Aí os nossos laçadores Obrigado Baltazar Rodrigo Pode deixar um pódio para nós Ou ficar perfilados aqui Do lado da arena Tambor, quem vem? Tambor, Mirim Quinto lugar Lourenço Barreiros Isabela Fritzen Sofia Caroline Terceiro lugar Antônia Gentiline Segundo lugar E João Camilo Schmidt Campeão Dos três tambores Categoria Mirim Aí as nossas crianças Que é o futuro Do nosso país Cadê a salva de palmas A nossas crianças Brasileir Brasil Paulinho, por favor Aqui do lado da Patrícia Prefeito Betinho está entregando Quinto lugar Primeiro lugar Primeiro lugar Entregue então Para o primeiro Aí junto com o Rodrigo Os dois juntos Aí as nossas crianças Quem gostou do Show que elas deram Aqui Pode fazer barulho Para elas, galera Ou para eles juntos Também Baltazar Encosta aqui rapidamente Do lado da Patrícia Para nós, por favor Sandra, rapidamente Quem vem agora Patrícia As crianças Podem deixar o pódio Deixa para nós Os pódios Para nós, por favor Categoria Feminino Isso, muito obrigado Estarson Meu grande Paranavaí Quinto lugar Categoria Feminino Três Tambores Pamela Pinheiro Quinto lugar Isabela Valentim Quarto Ana Vitória Franco Soleil Terceiro Maria Júlia Meneghetti Segundo E Sofia Caroline Campeã dos Três Tambores O Açama de Focas A ela VEIJES Tambores Feito A VEIJES Ale illegally Fin L offense Isabela, Pamela e Ana Soreia vai receber quem vai entregar pra nós você? Pode ir lá, ajuda nós aí com o tempo Fernando e o Lucas vai entregar Fernando ou o Batasaro, o Fernando e o Lucas vai entregar Quinto lugar Leandro entregando pra nós Terceiro lugar Três tambores Obrigado Leandro Aí as meninas podem deixar o pódio Eu peço de vocês uma salva de palmas a elas também Deram um show, viu, na Esfogoio Vamos entregar a premiação agora Rodeio em touros Melhor touro e melhor boiada Já garante Obrigado Juninho e Teodoro Meu companheiro Obrigado Thiago O som tá redondo, viu Ainda bem que nós vamos estar em Astorga Obrigado Militão Trabalho perfeito, companheiro Thiago Arantes Vamos lá Os cinco finalistas? Isso Vamos convidar então Quinto colocado De Monte Azul Paulista São Paulo 256,25 Rafael Barbosa Quarto lugar Thiago Arantes Ouvido de milha estrela São Paulo 256,75 Romário Gonçalves Terceiro lugar Itaguajé no Paraná Convido João Cristiano Segundo lugar Thiago Arantes Ilha Solteira São Paulo Ilha Solteira São Paulo José Vicente Assis E o campeão da Esfogoio Quem é Thiago Arantes E o Nuarama no Paraná Evandro Constantino O grande campeão da etapa CRBGB Supercamp Da Esfogoio O pelotão de elite da CRBGB Supercamp Os campeões da Esfogoio É o Marquinhos Braguidoli está ali representando o Romário Está tudo bem com ele né o Braguidoli Está tudo bem com o Romário Está com saúde Semana que vem vai estar em mais uma etapa da CR Está bom já né Só cortou um pouco do queixo Vai fazer a entrega da premiação Luizinho Eu já chamo o melhor turma e a menor boiada Quinto lugar Rogério Pereira Junto com Lucas Gustavo Gustavo para entregar a premiação ao quinto lugar Os dois juntos para nós por favor Quarto lugar Patrícia vai receber das mãos de quem? Fábio Chão Chono E Carlos Patrício Ô Carlos, você é japonês? O Carlos Sônia é japonês? Jó Hã? Comboá Comboá Vai lá meu grande Entrega para nós Quarto lugar Sérgio Rafael vai entregar para o terceiro Terceiro lugar Sérgio Rafael Sérgio Rafael entregando para nós Terceiro lugar por favor Segundo lugar vai receber das mãos de quem Patrícia? Do Fernando e do Moisés Os dois juntos entregam premiação ao vice-campeão Rodentoro da Expo Goio O campeão vai receber uma fivela da Expo Goio E a premiação também de 10 mil reais que é o Evandro vai receber das mãos do Betinho e do Rodrigo E do Henrique também que vai entregar o cheque para nós por favor Pode ver Henrique O cheque Aí tem o Evandro Constantino Campeão de Moarama esse ano também, viu? Campeão de Itapejara também Um abraço aos Mar Pedroso Rodrigo Pesão Prefeito de Itapejara Aí Parabéns Cadê a samba de palmas ao nosso campeão, Evandro? Parabéns Os peões podem deixarem o pódio Os peões podem deixarem o pódio A pista Que nós vamos entregar agora uma fivela Melhor touro Já garante É, então eu convido o melhor touro Companhia J.I. Booking Bulls Sendo premiado através do touro milênio Da J.I. Booking Bulls Atenção, Guilherme Média de 44,25 Pode ser mais aqui à frente, Guilherme? Pode ser aqui à frente Isso Melhor touro Recebe os cumprimentos do Rodrigo Fortes Touro milênio Um grande touro Levando a fivela de campeão Alô, João Inácio Tá lá na Carolina do Sul Nos Estados Unidos Assistindo mais uma fivela Ô, Guilherme, pode ficar aí Porque recebe também o título De melhor boiada J.I. Booking Bulls Com a média 42,97 Mais uma fivela J.I. Booking Bulls A boiada de tapejara no Paraná O João Inácio Que é o proprietário Mora lá nos Estados Unidos O Guilherme É o grande gerente Grande gestor Duas fivelas Melhor touro E melhor boiada E eu quero convidar também aqui O João Cristiano Oliveira Ô, João Chega pra cá Porque tem uma premiação diária Com a maior nota Da semifinal Ele obteve 87 pontos Vai receber Um pleno extra, João A Patrícia que vai informar A diária da semifinal A Patrícia? Pode ser ela É Batalhadora, Patrícia A nossa diretora de rodeio Obrigado, Leandro Da Laço Forte Que é daqui Da Cidade Boerê Que patrocina O Luizinho Camisas Pelo Brasil, viu? Obrigado, Drinks Também Ao Tônio Meu amigo Alisson Assistindo ao vivo Nós vamos passar Rapidamente agora Tiago Arantes Prefeito Betinho Dá um passo à frente Que nós temos ainda Três mil pessoas Podem entrar aqui Queria Te agradecer Em nome do Rodrigo Vem cá, Rodrigo Depois o Rodrigo Já vai fazer parte também E falar no microfone 68 anos Tem essa cidade, cara E que Deus abençoe O presente amanhã Eduardo Costa Você sabe que Você está aqui hoje Por causa de dois motivos Deus Teu coração E o teu povo Que confia em você Então Agradece o teu povo Agradece os pais É tão gostoso começar Mas é tão ruim Terminar Mas é a nossa vida Começo, meio e fim Fim, meio e começo Boa noite Boa noite Boa noite, Goerê Maiara e Maraíza Daqui a pouquinho Eu quero agradecer Você, Rodrigo A tua equipe A tua diretoria Por esse rodeio De alto nível Dos 68 anos de Goerê Viva Goerê E viva a sociedade rural Loco Cadê a salva de palmas Albertinho aí? Flamenguista, sofredor Rodrigo Existe uma música Que eu gosto muito dela A música se chama Tocando em frente Existe uma parte Que ela fala assim Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Que coração de menino Lembre do Luizinho Mirante Quando você ouvia aquela música Do Roberto Carlos Amigo Você é meu amigo de fé Mas a parte mais bonita Cabeça de homem Mas um coração de menino Por abraçar os seus amigos E por nos dar esse privilégio De ter um rodeio Uma casa lotada Maiara e Maraíza E bombou a Expo Goio Esse ano Então uma salva de palmas Ao Rodrigo Agradece o teu povo Rodrigo Boa noite Obrigado Luizinho Obrigado a todos Os presentes aqui É uma satisfação imensa Chegar no dia de hoje O quarto dia de festa Com a casa cheia Na nossa festa Agora vamos parar Porque o povo tem que entrar Porque o povo tem que entrar Tem que levar a arena Eu Rodrigo Fortes Convidamos você Amanhã Eduardo Costa Portão aberto 68 anos de Goerê Viva Goerê Valeu Betinho Obrigado Rodrigo Obrigado a todos Da sociedade Patrícia Guerreira Menina louca Obrigado a todos vocês Obrigado Um beijo Um abraço Do Luizinho Mirante Jesus ama Goerê Jesus ama Goerê Tchau A gente morre Ficando por aí Luizinho Mirante O locutor mais carismático do Brasil Parabéns Luizinho Mirante Parabéns DJ Google Goerê Pessoal Nós vamos segurar os portões Nós temos que fazer o manejo da boiada Daqui um pouquinho Seguranças vai liberar os quatro portões aí Pra vocês adentrarem Ok? Só guarda aí um pouquinho Só não pode passar aqui na frente Dos equipamentos aqui da House Mix Beleza moçada? Tiago Arantes Parabéns pelos seus trabalhos Meu irmão Satisfação enorme Trabalhar ao seu lado mais uma vez Em mais um grande evento Estação Parabéns Sucesso total aí Na transmissão Do rodeio digital Trazendo com qualidade Aqui O nosso rodeio Obrigado Tiago Todo o pessoal do grupo Eventos nos servindo muito bem Parabéns Rodrigo Fortes Todos os integrantes Da nossa sociedade rural E principalmente Aos nossos patrocinadores A parte que 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 fiquei incumbido Em Enaltecer Ele levará A marca de vocês Aqui na nossa Expo Goio E você Público presente Que lotou a nossa casa Todas as noites A festa não está acabando Há apenas uma parte Que é o nosso rodeio Mas hoje ainda vamos ter show Com Maiara e Maraíza Amanhã De portões abertos Tem Eduardo Costa Um presente Da Prefeitura Municipal Para comemorar O aniversário de Goiurei Um abraço Goiurei E até 2024 Lenilson Lenilson Já está aí Aposto para trazer Já já O show de Maiara e Maraíza Então fica assim A gente se encontra Outra ocasião Na festa junina Festa de peão Do Bata Esquina Senta lá Você acha que não vai dar entrevista? Tchau Tchau